olá seja bem-vindo ao meu canal a leitura de hoje é quebrando as cadeias da intimidação e antes de começarmos a leitura eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho parte 1 estabelecendo a sua posição espiritual o capítulo onde na sua autoridade antes na autoridade que lhe foi dada por deus ou alguém a tomará ea usar a contra você e a medida que sirvo ao senhor percebo cada vez mais que ele usa circunstâncias e pessoas para nos preparar para cumprir o seu chamado para as nossas vidas e em 1983 deixei minha carreira de engenheiro para entrar para o ministério de auxílio em tempo integral em uma igreja muito grande na minha posição eu servi ao pastor a sua esposa ea todos os ministros convidados que chegavam cuidando de várias tarefas a fim de poder liberá-los para a obra que deus os havia chamado a fazer depois de quatro anos deus me liberou para ser o pastor de jovens de outra grande igreja na semana em que eu deveria sair um homem que também fazia parte da equipe disse a minha esposa que deus havia lhe dado uma palavra para mim desde então esta palavra tem ecoado em meus ouvidos como uma advertência protegendo-me debaixo da sombra de sua sabedoria e força como acontece com qualquer palavra que procede realmente de deus ela se tornou um leme para o meu coração e um fundamento para me livrar da incerteza e aquele homem a divertir uma minha esposa dizendo e o john não andar na autoridade que deus lhe deu alguém a tirar a dele e usar a contra ele essa palavra exerceu um impacto imediato em mim reconhecia como a sabedoria de deus mas não tinha o pleno entendimento sobre como aplicá-la esse conhecimento só viria ao longo dos anos que se seguiram é uma experiência transformadora e no início de 1990 o senhor confirmou que o seu chamado para minha vida naquele tempo era viajar e ministrar depois de estar na estrada por pouco tempo tive uma experiência transformadora através da qual finalmente compreendi as palavras de instrução que deus havia me convidado anos antes começamos a dirigir algumas reuniões em uma igreja em uma quarta-feira à noite e estávamos programados para continuar no domingo o espírito de deus moveu-se de forma poderosa e houve libertações muito fortes curas e salvação e a presença de deus nos cultos aumentava a cada noite na primeira semana uma senhora envolvida no movimento nova era foi gloriosamente liberta essa libertação pareceu ser o catalisador que impulsionou as reuniões na semana seguinte as pessoas começaram a vir de regiões a 150 km de distância para participar dos cultos o pastor disse não podemos encerrar esses encontros deus tem o mais reservado para nós concordei e continuamos por 21 cultos a palavra de deus fluia como um rio que corria rapidamente e os dons do espírito se manifestavam em cada culto certa noite durante a segunda semana de reuniões estava pregando quando de repente virei para trás e encarei os músicos e os cantores então declarei há pecado nesta palavra forma se você não se arrepender deus vai trazê-lo à tona depois de me ouvir dizer isso pensei uau de onde veio isto eu estava pregando a um tempo suficiente para saber que há momentos em que a unção de deus vem sobre você de uma forma tão forte que você faz afirmações que seus ouvidos físicos só ouvirão depois de já terem sido ditas isso é pregação profética quando falamos por inspiração divina minha mente começou a questionar o que havia dito mas rapidamente expulsei esses pensamentos porque sabia o que havia dito procedia de deus eu não havia premeditado aquilo a unção para pregar permanecia e sobre mim de forma intensa as multidões aumentavam a cada culto durante a terceira semana mais uma vez enquanto eu pregava eu me voltei apontei o dedo para o que estavam na plataforma e declarei com ousadia através da unção do espírito santo a pecado nesta plataforma se você não se arrepender deus irá expor o seu pecado e você será excluído senti um aumento de autoridade de segurança desta vez não questionei porque sabia que deus estava dando início ao processo de retirar o pecado da sua casa julgue ou seja julgado e quando o pecado entra em nossas vidas o espírito santo nos convence nos instru no entanto se não dermos nos ouvidos começaremos a nos tornar frios e cauterizados isso continuará até nosso coração não ser mais sensível a ele então para nos alcançar e nos proteger ou para proteger aqueles que nos cercam nos enviará alguém para expor o que está errado ele não faz isso com o objetivo de nos constranger mas sim para nos advertir e proteger se continuarmos nos recusando a ouvir o julgamento virá sobre nós porque se nós julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando julgamos somos disciplinados pelo senhor para não sermos condenados com o mundo primeira corintes 11 31 32 deus irá tolerar o pecado durante um último período para nos dar tempo de nos arrependermos a fim de nos poupar da sua disciplina e até mesmo durante a sua disciplina o seu desejo é que não sejamos condenados com o mundo o filho pródigo caiu em si quando estava no chiqueiro e é melhor cair em se estando em um chiqueiro do que continuar em o pecado e um dia ouvir o mestre dizer apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade mateus 7 23 se não nos arrependermos sofreremos embora não seja eixo desejo de deus para nós referindo-se a isso paulo quando disse eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem primeira corintes 11 30 o pecado ao final gera a morte espiritual e física senti que o senhor estava disciplinando alguém na plataforma tentando trazer aquela pessoa ao arrependimento mas eu não sabia quem era a pessoa a quem ele estava convencendo do pecado é um ataque sutil de intimidação e na noite seguinte quando o pastor e eu estávamos no gabinete nos preparando para dar início ao culto um dos membros do conselho entrou e informou que os ministros de louvor e adoração pareciam estar deprimidos e negativos naquele dia e o pastor achou que eles estivessem apenas cansados devidos a tantos cultos e disse diga a eles apenas para saírem e louvarem a deus e colocarem os seus sentimentos de lado olhei para o presbítero e disse espere um instante há algo errado o presbítero respondeu bem eles acham que o senhor está sendo muito duro com eles eles acham que o senhor deveria se dirigir a eles em particular e não em público embora não estivesse ciente disso naquele instante aquele foi um momento crucial a autoridade que deus havia me dado para servir e proteger estava sendo desafiado o inimigo não estava satisfeito com o que estava acontecendo naquelas reuniões e queria por um fim naquilo eu tinha uma opção embora naquele instante não estivesse ciente disso eu poderia ceder a intimidação recuando no que havia dito aos ministros de louvor perdendo assim a minha posição de autoridade ou poderia permanecer na minha posição de autoridade quebrando o poder da intimidação e mantendo-me firme sobre o que deus havia dito imediatamente pensei john porque você deixou aquelas pessoas constrangidas porque você não pegou simplesmente sua mensagem sem virar para trás e apontar o dedo agora as pessoas da igreja estão tentando imaginar que na plataforma está em pecado e se ninguém estiver ou mesmo que haja pecado e se ele nunca for exposto as pessoas continuarão desconfiadas e os que são puros vão sofrer com isso isso vai atrapalhar o andamento da igreja será que destruiu o que foi feito de bom nessa igreja se fiz isso ficarei com uma má reputação e mal comecei no ministério itinerante e os pensamentos atacavam minha mente a morte sem cessar meus temores haviam começado a se concentrar em um pensamento o que vai acontecer comigo é assim que a intimidação muda o seu foco o motivo a raiz da intimidação é o medo e o medo faz com que as pessoas se concentrem em si mesmas o perfeito amor lança fora o medo porque porque o amor coloca o foco em deus e nos outros e nega a si mesmo o pastor não disse nada nós três demos as mãos e oramos para que a vontade de deus fosse feita naquele corpo dirigimos a plataforma como havíamos feito todas as noites durante as últimas três semanas durante o louvor percebi que a palavra do senhor não estava enchendo o meu coração não senti direção mas pensei deus é fiel saberei o que dizer e fazer quando chegar ao público o louvor terminou enquanto o pastor fazia os anúncios não ouvi nada em meu coração pensei vou me levantar e deus me dará uma direção quando eu estiver de pé não sou do tipo que prepara esboços e tem os sermões prontos antes de pregar estudo oro e depois falo segundo a inspiração em meu coração minha preocupação crescia à medida que o tempo passava porque eu sabia que não tinha nada a dizer se deus não me desse sua direção então pastor me chamou subi ao púlpito e como não tinha direção disse vamos orar enquanto orávamos continuei a não receber nenhuma direção orei durante vários minutos para piorar a situação as minhas orações não tinham vida era como se as minhas palavras estivessem saindo da minha boca apenas para caírem em meus pés pensei o que vou fazer decidi pregar uma mensagem baseada em três salmos que eu já havia pegado antes enquanto pregava não senti nenhuma vida nenhuma unção na mensagem eu me esforçava para manter os meus pensamentos em ordem parecia que deus não estava em lugar algum onde que eu pudesse encontrá-lo eu pensava porque eu disse isso ou aonde quero chegar para lidar com isto foi como se eu estivesse sendo guiado por uma confusão e não pelo espírito santo eu me consolava com o pensamento de que deus iria se manifestar e me salvar daquele causa onde eu havia me metido no entanto as coisas só pioraram finalmente encerrei a mensagem o culto depois de cerca de 35 minutos desnorteado voltei ao lugar onde estava hospedado deus porque o senhor não se manifestou perguntei todos os cultos foram maravilhosos e poderosos mas este culto não teve vida se eu fosse aquele povo não voltaria na verdade eu não quero voltar naquela noite fui para a cama me sentindo como se tivesse engolido um saco de areia na manhã seguinte acordei me sentindo como se o saco de areia tivesse crescido e se transformado em uma duna sentia-me tão pesado que não queria sair da cama a alegria me evitava levantei-me para orar perguntei novamente a deus porque o senhor não se manifestou não não houve resposta eu peguei eu magoei silêncio orei por uma hora e cada minuto era uma luta coloquei um cd de louvor e comecei a cantar junto com a música raciocinei deus nos dá espíritos de louvor em vez de espírito do angustiado preciso me livrar deste sentimento entretanto tudo que experimentei foi e meia hora de um canto sem vida fiquei mais frustrado ainda o que eu fiz porque o senhor não me responde depois de almoço sair fui até um campo gramado onde ficava perto da minha casa pensei vou amarrar o diabo isso vai resolver mas eu era a única pessoa que estava se sentindo amarrada e que ela estava lá fora orando e gritando com o diabo durante três horas e quase perdi a voz eu precisava entrar e me preparar para o corpo tentei me consolar com toda resistência esta noite deus vai se mostrar de forma poderosa john simplesmente ande por fé passamos pelo louvor adoração anúncios e ofertas naquela noite e eu senti o mesmo mal pressentimento que havia tido na noite anterior mais uma vez raciocinei deus se manifestará assim que eu subir ao público o chamado e outra vez nada acontecer por aí pediu direção e só houve silêncio comecei a pregar outra mensagem que havia ministrado antes e fui tomado pedido por uma grande confusão não havia vida direção ou um são e depois de cinco minutos mais causa eu disse irmãos precisamos orar em alguma coisa não está certa toda a congregação se levantou e todos começamos a orar fervorosamente e a intimidação é revelado e de repente ouvi a voz de de deus falar comigo pela primeira vez em mais de 24 horas ele disse john você está intimidado pelas pessoas que estão na plataforma atrás de você você foi destruído da sua posição de autoridade e o dom de de deus em você foi apagado com essa repreensão suave uma explosão de luz inundou o meu espírito enquanto todos oravam durante os cinco minutos que se seguiram o espírito de deus me levou a percorrer a bíblia mostrando-me diversos incidentes em que homens e mulheres ficaram intimidados e como isto fez com que o dom de deus nele ficasse adormecido pude ver como eles abriram mão de sua autoridade e perderam com sua eficácia no espírito então ele me levou a percorrer os últimos anos e me mostrou como havia feito a mesma coisa imediatamente comecei a quebrar o poder da intimidação sobre mim mesmo através da oração durante os setenta e cinco minutos que se seguiram preguei com base nas passagens que deus havia me mostrado de forma inflamada quando terminei dois terços da congregação vieram à frente para receber a libertação da intimidação aquele foi o maior culto de todo o congresso de avivamento e menos de uma semana depois deus começou a expor o pecado que havia no meio da equipe de louvor descobriu-se que o baixista estava saindo após os cultos e se embriagando além disso um dos cantores estava dormindo com uma jovem da congregação ambos foram removidos de suas posições ministeriais o baixista deixou a igreja mas o cantor arrependeu-se e foi restaurado em sua caminhada com o senhor pouco tempo depois a líder de louvor e alguns outros causaram uma divisão na igreja um quarto da igreja partiu com ela como se constatou mais tarde ela que ela estava envolvida em adultério e dentro de um ano de posse ou se seu marido a última notícia que tive foi a de que ela estava vivendo com outro homem das famílias que lideraram a divisão apenas um casal continua casado estas eram as pessoas que haviam reclamado que eu estava sendo muito duro com elas deus estava divertindo essas pessoas como teria sido melhor se elas tivessem recebido aquela advertência em seus corações eu voltei aquela igreja duas vezes e descobri que havia unidade e força como nunca antes o pastor explicou Deus purificou nossa igreja através daquelas situações e com isso nos tornamos mais fortes o nosso louvor e adoração nunca foi tão livre ele também disse que muito de competição e rivalidade que havia antes já não existia mais glória a Deus o que Deus compartilhou comigo durante aqueles curtos cinco minutos de oração naquele culto expandiu-se para se tornar a mensagem que você está prestes a ler ele me levantou a pregar essa mensagem em todo mundo como resultado vi inúmeros homens e mulheres serem libertos do cativeiro da intimidação é uma mensagem para todos embora essa mensagem tenha sido revelado revelado enquanto eu buscava Deus em meio a um conflito ministerial não pense que esta lição está limitada aos que ficam atrás de público inúmeros cristãos lutam contra a intimidação geralmente aqueles que são intimidados não percebem contra o que estão lutando como acontece com a maioria dos dos artifícios de satanás a intimidação é disfarçada e sutil sentimos seus efeitos depressão confusão falta de fé sem saber qual é sua raiz se eu tivesse percebido que estava sendo intimidado não teria tido uma luta como a que ocorreu naquela igreja mas agradeço a Deus pela lição que essa situação me ensinou a maioria de nós sente-se frustrada com a intimidação e tenta lidar com as suas consequências e frutos em vez de lutar contra a intimidação em si e contra a sua raiz assim podemos sentir um alívio temporário mas não vencemos a luta você pode recolher todos os frutos de uma árvore mas se as suas raízes estiverem intactas e os frutos acabarão crescendo outra vez este ciclo pode ser desanimador porque ficamos com a sensação de que simplesmente não conseguimos nos livrar desse obstáculo começamos a perder a esperança e a nos contentar em viver muito abaixo do que Deus nos nos chamou para viver as verdades contidas nesse livro o ajudarão não apenas a identificar a intimidação mas também irão equipá-lo com o conhecimento que você precisa para quebrar a influência da intimidação sobre a sua vida oro para que a medida que ler este livro e andar nestas verdades você seja liberto para cumprir o seu chamado como servo do Senhor Jesus Cristo e talvez você não esteja ansioso para confrontar a intimidação em sua vida de forma direta muitas vezes quando identificamos algo em nossas vidas que nos oprime queremos ter alívio imediato mas geralmente esse alívio imediato tem um alto preço ele não é permanente quero desenvolver essa mensagem também cuidadosamente como ela foi revelada a mim o capítulo 2 posição espiritual e autoridade espiritual o catanás procura nos deslocar da nossa posição a fim de recuperar a autoridade da qual que jesus o destituir e vamos começar refletindo sobre a palavra que me foi dada se você não andar na autoridade que de deus lhe deu alguém vai tirá-la de você e usá-la contra você em primeiro lugar é importante entender que existe um lugar ou posição no espírito que nós ocupamos como crentes em jesus juntamente com esta posição vem a autoridade esta autoridade é o que o inimigo deseja se ele puder fazer com que entreguemos a autoridade que nos foi dada por deus ele a tomar a e usar a contra nós e isto não apenas nos afeta como também afeta aqueles que foram entregues aos nossos cuidados há diversas passagens bíblicas que falam sobre o nosso lugar de autoridade no espírito vamos examinar algumas delas e os crentes literalmente ocupam lugar no espírito é fundamental que você como crente não apenas conheça esse lugar como você também trabalha a partir dele se você não conhece a sua posição você não pode trabalhar adequadamente no corpo de cristo esta posição e autoridade que ela traz podem ser perdidas ou roubadas e um exemplo bíblico claro é o de judas escariotes depois que jesus ascendeu ao céu os discípulos se reuniram para orar naquela ocasião pedro explicou o que havia acontecido com judas judas perdeu permanentemente o seu lugar no espírito por causa da transgressão esta é a principal maneira pela qual o inimigo destituir as pessoas da sua autoridade espiritual e foi assim que ele fez com que adão e eva caíssem consequentemente deslocando-os e ganhando o senhorio sobre eles e sobretudo que eles governavam adão e eva de tinham a mais alta posição de autoridade sobre a terra todo ser vivo e toda a natureza estavam sob autoridade deles deus disse tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra gênesis 1 26 nada nesta terra na esfera espiritual ou natural estava acima da autoridade da a humanidade somente o próprio deus e quando adão detinha sua posição de autoridade não havia enfermidade temores fome ou pobreza enquanto adão andava em comunhão com deus e governava por meio da autoridade e do poder que deus lhe havia delegado havia o domínio do céu sobre esta terra mas com o pecado de adão o direito de tudo que estava debaixo da sua autoridade foi transferido por meio da transgressão ele cedeu o seu lugar no espírito ao inimigo de deus e as escrituras testificam essa verdade ao mostrarem a ostentação de satanás quando ele tentou jesus no deserto satanás levou a uma alta montanha para mostrar-lhe todos os reinos do mundo e declarou dar-te toda esta autoridade e a glória deste reino porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser lucas 46 Deus havia dado autoridade a adão e adão por sua vez perdeu a para satanás adão perdeu mais do que apenas a sua posição tudo que deus havia colocado sob seus cuidados foi afetado é um declínio gradual de toda a harmonia e ordem existentes teve início um exemplo desse declínio é o reino animal no jardim sob domínio de deus e de adão os leões não devoravam os outros animais as cobras não tinham mordidas venenosas os cordeiros não tinham motivo para temer os lobos e outros predadores contudo imediatamente após a queda vemos um animal inocente ser sacrificado para vestir o homem no gênesis 321 mais tarde vemos a inimizade e o medo colocarem-se entre o homem e os animais que ele um dia governar a gênesis 9 2 outra área afetada foi a própria terra o solo foi amaldiçoado trabalhando contra o homem em vez de trabalhar para ele o quanto ele se esforçava para fazer nascer o fruto que um dia havia sido fornecido abundantemente gênesis e os três do dezessete ao dezenove o romanos 8 20 dias pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente e nada na terra seja natural ou espiritual escapou dos efeitos da desobediência a iniquidade a morte a doença a pobreza os terremotos a fome a pestilência e muitos outros mares entraram na terra houve uma perda da ordem divina e da autoridade divina o primogênito de adão aprendeu a odiar invejar e assassinar o inimigo tomar autoridade que deus havia dado para proteção e provisão e voltar a contra toda a criação usando agora para destruição e a morte a autoridade restaurada o homem perder a sua posição de autoridade portanto somente um homem poderia restaurar o milhares de anos mais tarde jesus nasceu sua mãe era filha de um povo que tinha uma aliança com Deus seu pai o espírito santo de Deus ele não era parte de um homem parte de Deus ele era Emmanuel Deus revelado em um homem Mateus 1.23 o fato de ser humano dava a Jesus o direito legal de recuperar o que havia sido perdido por ser filho de Deus ele estava livre do senhorio que o inimigo havia adquirido sobre o homem ele revelou a vontade de Deus em tudo que fazia e dizia os pecados eram perdoados porque na sua presença o pecado não tinha domínio a enfermidade e a doença se curavam diante da sua autoridade e poder Lucas 5 do 20 ao 24 a própria natureza estava sujeita ao seu comando ele andava na autoridade da qual adão havia abdicado Jesus através da tal obediência do sacrifício restaurou autoridade dada por Deus e Adão havia perdido e portanto o nosso relacionamento com Deus antes de voltar ao pai Jesus declarou toda autoridade me foi dado nos céus e na terra portanto ide e fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do pai do filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado e eis me estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Mateus 28 do 18 ao 20 esta passagem mostra claramente que Jesus recuperou o que o Adão havia perdido e muito mais Satanás e Adão só tinham domínio sobre a terra mas o domínio de Jesus incluiu não apenas a terra mas também o céu Jesus elevou-se acima do lugar de autoridade que Satanás desapropriou depois de revelar sua posição e autoridade Jesus nos disse portanto ide porque Jesus estabeleceu esta relação entre sua autoridade e nosso chamado encontramos a resposta nos escritos do apóstolo Paulo Posições de autoridade Paulo orou para que soubéssemos qual a suprema grandeza do seu poder para com que os cremos o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais Efésios 1 do 19 ao 20 observe que não se trata de um único lugar celestial pois Paulo diz claramente lugares a razão pela qual Paulo diz lugares se encontra em vários versículos posteriores nos quais lemos e ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados e juntamente com ele nos ressuscitou e nos faz que possa sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus esses lugares são onde seus filhos redimidos devem habitar agora surge a pergunta onde estão esses lugares de habitação e posição que eles têm a resposta a gente encontra-se em Efésios 1 21 acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que possa referir não só o presente século mas também no vindouro e o homem redimido oculta em Cristo agora recebe uma posição no espírito está acima do diabo Jesus declarou com ousadia eis ai vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente pois causará danos Lucas 10 19 agora entendemos a ordem portanto id Jesus entendia autoridade que estava dando aos crentes os direitos adquiridos em nosso novo nascimento nos colocaram nesses lugares celestiais muito acima da autoridade e do poder do inimigo e assim como fez com Adão no Jardim do Éden Satanás agora procura nos deslocar no espírito a fim de recuperar a autoridade que Jesus tirou dele se Satanás puder roubar esta posição de autoridade ou fazer com que os indivíduos renunciem a ela ele terá novamente a autoridade para agir Paulo diz isso claramente nem deslugar ao diabo Efésios 4 27 nós crentes não devemos perder o nosso lugar no espírito posição no reino precisamos entender que o reino de é simplesmente isto um reino os reinos são estruturados de acordo com níveis de graduação e autoridade o domínio do céu não é exceção quanto maior a graduação mais influência e autoridade e no Jardim Satanás não estava atrás do elefante ou até mesmo do leão ele entendia a questão da autoridade por isso foi atrás do homem de Deus ele sabia que se tivesse o homem possuiria tudo que o homem governava e cuidava portanto quando inimigo tem como algo uma igreja o seu algo principal é a liderança recentemente o pastor de uma grande congregação decidiu divorciar-se de sua esposa não havia base bíblica para isso e aquela atitude destruiu sua mulher e seus filhos quando a liderança que estava debaixo da autoridade dele questionou seus motivos e ele disse que se não estivessem gostando poderiam ir embora ele transgrediu deliberadamente o mandamento de Deus liberando um espírito de divórcio e engano no meio de toda a congregação depois disso houve um aumento nos divórcios daquela igreja até mesmo entre a sua liderança outros ficaram desanimados e chocados eles passaram de igreja em igreja perguntando-se em quem podiam confiar quando Satanás tira aquele que guarda a casa de sua posição todos que estão sob seus cuidados ficam vulneráveis tem observado pais e mães que deliberadamente transgridem os mandamentos de Deus e é só questão de tempo até que seus filhos sigam seu exemplo você pode chamar isso de maldição mas porque acontece e através do pecado os pais perderam a sua posição de autoridade no espírito deixando seus filhos vulneráveis ao inimigo e dando ocasião aos inimigos do Senhor este princípio está ilustrado na vida de Davi segundo a Samuel do 8 ao 18 o reino era forte e seguro sobre sua liderança Deus o havia abençoado com vários filhos e filhas então Davi tomou para si o que Deus não lhe havia dado ao cometer adultério com Bate-seba ela engravidou e para complicar as coisas seu marido estava fora de casa na guerra defendendo o reino de Davi Davi mandou chamar seu marido Urias esperando encorajá-lo a dormir com Bate-seba e assim parecer que havia gerado o bebê no entanto Urias em devoção a Davi e ao seu reino não quis desfrutar da intimidade com sua mulher enquanto seus companheiros soldados estavam em combate ele sabia que seria apenas questão de tempo até que Urias soubesse que sua mulher estava grávida finalmente todos saberiam que o pai era Davi assim Davi planejou o assassinato de Urias enviando de volta para a batalha levando em suas mãos a sua própria garantia de morte Urias foi colocado em meio a batalha mais acirrada então quando estava cercado pelo inimigo os que lutavam ao seu lado receberam ordens de recuar Urias caiu pela mão do inimigo um único ato de adultério de Davi levou ao engano a mentira e o assassinato em pouco tempo o profeta Natan foi até Davi para expor este pecado Davi confessou Davi peguei contra o senhor então Natan lhe disse também o senhor te perdoou teu pecado não morrerás Davi arrependeu-se e foi perdoado Deus apagou a sua transgressão é mas Natan prossegue advertindo Davi com isto deste ocasião aos inimigos do senhor Davi foi perdoado mas tornou a sua vida e a vida de sua família vulneráveis ao inimigo de Deus não a pena os inimigos naturais mas também aos espirituais sua família e a nação de Israel sofreram grandes consequências e o primeiro filho de Davi com Bate-seba morreu e o filho mais velho de Davi Amon herdeiro do trono violentou sua meia-irmã Tamar Absalão filha de Davi irmão de Tamar vingou-se e matou seu meio-irmão Amon Absalão fez com que o coração de muitos dos homens de Israel se voltassem contra Davi e tomou o seu trono ele desonrou o leito de seu pai deitando-se com suas concubinas e enviou os homens de Israel para caçar e matar Davi o plano falhou e Absalão foi morto três filhos de Davi morreram porque ele havia exposto sua família aos inimigos de Deus através de sua transgressão já filhos de pastores que se envolvem com drogas tornando-se hostis à igreja e outros que se envolveram com prostituição ou homossexualismo porque seus pais perderam sua posição no espírito através da transgressão já vi filhos de pastores que se envolveram com drogas tornando-se hostis à igreja e outros que se envolveram com prostituição ou homossexualismo porque seus pais perderam sua posição no espírito através da transgressão precisamos levar a Bíblia a ser sério quando ela diz meus irmãos não sejam muitos de vocês mestres pois vocês sabem que nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor o motivo pelo qual os mestres pastores são julgados com maior rigor é por causa do grande impacto de sua desobediência eles não ferem apenas a si mesmos mas também a todos aqueles que foram colocados debaixo da guarda deles Deus os perdoa assim como perdoou davi entretanto mesmo assim eles irão colher o que semearam foi dado lugar ao inimigo e já vimos muitas tragédias principalmente em ministérios não devemos julgar ou condenar ao contrário e precisamos perdoar e estender a mão aqueles que fracassaram se ele se arrependerem serão perdoados por Deus mas escreva essas palavras como instrução e advertência aqueles que o inimigo terá como alvo todos nós devemos andar em humildade e restauração tenho quatro filhos passei a entender a tremenda a responsabilidade que tem sobre a vida deles e o quanto preciso prestar contas por essas vidas eles pertencem a Deus e eu sou apenas o mordomo e foi colocado para cuidar deles jamais quero ver a vida dele destruída porque dei lugar ao diabo quando estava no ministério de serviço cuidava de coisas secundárias para que aqueles a quem eu servia pudessem cumprir o chamado de Deus sobre suas vidas eu cuidava da lavagem a seco das roupas pegava as crianças na escola lavava o carro deles e daí por diante um dia Deus me disse algo que me deu uma série de visões do ministério ele disse filho se você falhar nesta posição as coisas podem ser corrigidas facilmente porque você está lidando com coisas naturais mas quando eu colocar em uma posição ministerial você estará sobre pessoas e vidas estarão em jogo e abdicando da autoridade e o propósito desse capítulo foi lhe dar um entendimento sobre a posição e autoridade espiritual e vimos exemplos de várias pessoas que perderam ou abriram mão de sua autoridade para o inimigo de Deus satanás tentará descaradamente roubar a sua autoridade trazendo o pecado para dentro da sua vida se você estiver determinado a servir a Deus de todo o seu coração ele também tentará derrubar você da sua posição em Cristo através da intimidação o primeiro passo para quebrar a intimidação é confrontar as questões em suas questões em seu próprio coração o capítulo 32 extremos a revelação não tem valor algum sem a sabedoria e o caráter para vivê-la e em apenas alguns instantes o espírito de Deus pode derramar discernimento em abundância em seu espírito mas essa revelação não tem valor algum sem a sabedoria e o caráter para vivê-la quando o espírito santo me conduziu através das escrituras com relação a confrontar a intimidação ele me mostrou dois extremos que podem desequilibrar a vida do crente o primeiro extremo é a busca pelo poder e o segundo extremo é a falsa humildade o equilíbrio adequado e encontra-se no livro de timóteo um jovem que cultivava o caráter piedoso em vez da falsa humildade e que usava o seu dom em vez de buscar o poder e um coração puro foi em listra que o apóstolo Paulo reconheceu o timóteo um jovem cuja mãe era judia cristã e cujo pai era grego não queria que timóteo acompanhasse juntamente com silas como assistentes de viagem dele ele seria responsável por cuidar das necessidades de pau e com o passar do tempo a fidelidade de timóteo como servo foi provada ele foi promovido e foi lhe confiado o cargo de ministro do evangelho finalmente vindo a pastorear a igreja de efésio em sua segunda carta a timóteo paulo escreveu pela recordação que guarda de tua fé sem fingimento a mesma que primeiramente habitou em tua avó loide e tua mãe unice e eu estou certo de que também em ti por esta razão pois te admoestro que reavives o dom de deus segundo para timóteo com cinco ao seis observe que paulo faz referência ao fato de que a fé de timóteo era genuína o coração deste jovem era puro ele não era um charlatão em outra carta paulo recomenda espero porém no senhor jesus mandava o timóteo o mais breve possível porque a ninguém tenho de igual sentimentos que sinceramente cuide dos vossos interesses pois todos eles buscam o que é seu próprio não o que é de cristo jesus e conhecei o seu caráter provado pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao pai e fica claro que o caráter de timóteo estava fora de questão na qualidade de cristãos o caráter deve ser a nossa prioridade máxima e a nossa busca maior o que nosso pai procura não é poder mas caráter é triste saber que muitos na igreja buscam poder e a unção do espírito quanto deixam de lado a busca por um caráter devoto o versículo de primeira coríntios 14 um nos instrui buscar o amor e desejar com zelo os os dons espirituais entretanto nós pervertemos esse mandamento nós buscamos os dons e a unção e apenas desejamos os frutos de amor em nossas vidas deus é amor e até que andemos em amor não atingiremos a sua natureza é um extremo buscando o poder e não o caráter alguns cristãos viajarão grandes distâncias centenas de quilômetros para irem a um culto de milagres profecias e um são mas não estão dispostos a tratar com a ira a falta de perdão ou amargura em seus corações isto é evidência de que a ênfase deles está no poder e não no caráter as manifestações espirituais nesses cultos podem ser de deus mas precisamos tratar com o homem interior também esta ausência de disposição para tratar com o interior abriu as portas para o engano na vida de muitas pessoas embora a igreja esteja passando por um período de refrigério nesse tempo o pecado precisa ser tratado é maravilhoso ver que as pessoas estão tão famintas pelo poder de deus mas não devemos negligenciar a pureza de coração vimos muitos pastores caírem mas eles não caíram quando cometeram seu primeiro ato de imoralidade na verdade eles começaram a cair antes no dia em que o sucesso no ministério se tornou mais importante do que o relacionamento íntimo deles com deus não vimos isso acontecer apenas entre os pastores mas também dentro de nossas congregações Jesus disse bem-aventurados os limpos de coração porque verão a deus bateu 5 ele não disse bem-aventurados os que têm muitos mistérios de sucesso ele disse que você tem um coração puro você não virá a deus naturalmente jesus é o único caminho que pode nos dar um coração puro não é algo que possamos conquistar é algo que não tem preço e que é gratuito não tem preço pelo fato de que exigiu a morte do filho de deus e é gratuito pelo fato de ser dado sem custo a todos os que buscam eu costumava orar deus usa-me para ganhar os perdidos usa-me para curar multidões e para libertar as massas eu orava assim por muitas vezes seguidas e esta era a medida da minha busca por deus o meu maior alvo era ser um pastor de sucesso então um dia jesus me mostrou que minha ênfase estava fora de foco ele me chocou quando disse john judas expulsava demônios curava enfermos e pregava o evangelho ele deixou o seu negócio para se tornar meu discípulo mas onde está ele hoje isso me atingiu como uma tonelada de tijolos ele prosseguiu o alvo do alto chamado do cristianismo não é o poder de deus ou ministério é o conhecer a mim e mais tarde quando minha esposa orava para ser usada nessa mesma forma jesus interrogou a lisa você já foi usada por uma amiga sim respondeu ela como você se sentiu ela respondeu eu me senti traída ele e prosseguiu lisa eu não uso as pessoas eu coloco nelas a minha emoção a escuro as transformo e as moldo a minha imagem mas não as uso e como você descreveria o relacionamento de uma mulher casada cuja única ambição fosse gerar filhos para seu marido ela só teria intimidade com ele quando isso produzir se a descendência e ela queria ela não teria interesse algum em conhecer o seu marido pessoalmente sei que isto parece absurdo porém qual é a diferença de clamarmos a deus para que ele nos use para salvar pessoas quando nós mesmos não buscamos o relacionamento e a comunhão com ele quando tivermos intimidade com deus reproduziremos assim como ele deseja o povo que conhece ao seu deus se tornará forte realizará grandes proezas a única ambição de paulo era conhecer deus moisés disse robo-te para que me faça saber nesse momento teu caminho para que eu te conheça êxodo 33 13 davi clamou uma coisa a beleza peço ao senhor e a buscarei eu possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do senhor e meditar no seu tempo e novamente minha alma tem sede de ti meu corpo te almeja os homens e mulheres da bíblia que desejavam conhecer deus mais do que qualquer outra coisa permaneceram fiéis a ele completando a carreira que ele havia colocado diante deles eles aprenderam o segredo da integridade com poder buscando a deus ardentemente eles puderam ter um eslumbre no seu coração algumas pessoas medem a sua maturidade espiritual pela sua capacidade de profetizar ou de fluir nos dons mas lembre-se que os dons são dados e não conquistados uma mula falou e e enxergou o mundo espiritual um galo cantou três vezes e convenceu pedro será que isso torna esses animais espirituais jesus disse que muitos o chamariam senhor e esperariam entrar no seu reino mas seriam impedidos eles terão feito milagres expulsado demônios e profetizado em seu nome mas mas ele responderá apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade a unção de deus não significa aprovação de deus saúl profetizou depois de deus tê-lo rejeitado cai faz profetizou embora o seu único objetivo fosse matar o filho de deus precisamos ter o coração de deus para poder obedecer a sua vontade sem isso andaremos apenas na sombra da função preocupados com o legalismo ou a sensualidade o balão profetizou e as suas profecias provaram ser verdadeiras entretanto ele teve a morte de um adivinho golpeado a fio de espada quando israel invadiu a terra prometida paulo mediu as virtudes de o timóteo pela pureza do seu coração e pela fidelidade do seu serviço também precisamos estabelecer este padrão diante de nós e permitir que o espírito santo nos meça com precisão não se pode deixar de enfatizar este pré-requisito de extrema importância ao combatermos o espírito da intimidação sem este embasamento a verdade dessa mensagem não libertará e provavelmente poderá lhe poder fazer mais mal do que bem pois não são as palavras em si que detém o poder de libertar mas sim o espírito e a substância que estão por trás delas para explicar isto vamos trazer à memória advertência de pedro como igualmente o nosso amado irmão paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas nas quais as certas coisas difíceis de se entender que os ignorantes e instáveis deturpam como também deturparam as demais escrituras para a própria destruição deles segunda pedro 3 de 15 a 16 é mais importante buscarmos um relacionamento correto com deus do que uma fórmula para nos movermos no seu poder com base nessa afirmação examine as primeiras palavras de paulo em segunda timóteo depois de deixar clara a pureza de coração de timóteo paulo escreveu por esta razão pois te admoesto e reavives o dom de deus preste atenção nas palavras por esta razão as instruções de paulo timóteo com relação à liberação do dom de deus em sua vida não seriam validadas se a sua fé não fosse genuíno agora vamos continuar o outro extremo a falsa humildade pela recordação e guardo de tua fé mulher sem fingimento a mesma que primeiramente habitou em tua avó loide e em tua mãe unice eu estou certo de que também em ti por esta razão pois te admoesto que reavives o dom de deus que a ente pela imposição das minhas mãos segunda timóteo 1 5 ao 6 por esta razão poxa de moesto paulo paulo estava se referindo a sua primeira carta timóteo onde ele exortava não te faças negligente para com que o dom que há em ti o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbítero paulo enfatizou a timóteo a importância de não negligenciar o dom de deus escrevendo sobre isso uma segunda vez sendo esta uma das primeiras coisas que mencionou em sua carta para entendermos o que significa não negligenciar o dom vamos dar uma olhada em alguns antônimos o contrário de negligenciar é cumprir realizar agir cuidar ocupar-se com concluir completar considerar consumar todas estas palavras estão relacionadas a ação e autoridade a maioria das palavras tem uma forma verbal e não formar um nominal elas são positivas e decisivas para entendermos corretamente a palavra de deus vamos examinar também o que significa negligenciar romper desprezar despedir desconsiderar descontar ignorar subestimar fazer vista grossa desvalorizar desdenhar não fazer caso de todas essas são as palavras negativas que significam ausência de ação determinação e autoridade é algo sério e grave negligenciarmos o que nos foi confiado quando negligenciamos sofremos perda o extremo oposto de simplesmente buscarmos o poder é viver naquilo que descrevo como um estado de falsa humildade as pessoas que vivem nesse estado reconhecem a importância de buscar o caráter de deus mas param por aí elas nunca se aventuram a desenvolver os dons de deus estão sobre suas vidas as pessoas porque tem medo elas evitam qualquer coisa que envolva o confronto interpretando isso como falta de amor ou de caráter cristão refiro-me a essas pessoas como pessoas de boa paz à primeira vista manter a paz pode parecer atraente mas jesus nunca disse bem-aventurados os que mantém a paz em em vez disso ele disse bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de deus mateus 59 os que mantém a paz evitam confronto a qualquer preço eles farão de tudo que puderem para preservar uma falsa sensação de segurança para si que entendem erroneamente como sendo paz o pacificador por outro lado o pacificador confrontará com ousadia independente do que isso possa lhe custar porque ele não se preocupa consigo mesmo o pacificador é motivado pelo seu amor a deus e a verdade somente sobre circunstâncias é que a verdadeira paz pode florescer a paz no reino de deus entretanto esta paz não vem até a ausência de confronto como jesus mencionou o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele mateus 11 12 e existe uma oposição violenta ao avanço do reino de deus nós frequentemente pensamos vou simplesmente ignorar isto e logo passará mas precisamos acordar e entender que aquilo que não confrontarmos não mudará é por isso que judas encorajam os santos dizendo amados quando entregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação foi que me senti obrigada com responder-me convosco exortando-vos a batalhar-des diligentemente pela sua fé que uma vez por todas foi entregue aos santos judas 3 observe que ele disse batalhar de diligentemente ele não disse esperar que o melhor aconteça batalhar significa lutar ou guerrear o cristianismo não é um estilo de vida fácil a oposição e resistência constantes a nossa busca por deus tanto na esfera natural quanto na espiritual paulo fortaleceu timóteo dizendo receba sua porção de sofrimento como um bom soldado de jesus cristo como eu faço e como soldado de cristo não se deixe prender pelos negócios desse mundo estamos envolvidos em uma guerra devemos ter a atitude de um soldado não devemos recuar diante do mal mas devemos vencer o mal com o bem pela graça de deus as cartas de paulo eram ordens para timóteo marchar enquanto ele pastoreava a igreja de efésio timóteo enfrentou desafios havia doutrinas falsas que deviam ser expostas conflitos e competições que deviam ser paralisados além disso líderes deviam ser levantados para que uma igreja forte e madura pudesse se desenvolver e estas eram apenas algumas das responsabilidades mais óbvias que ele deve ter enfrentado estou certo de que houve muitas oportunidades para o confronto tem certeza que acusações e calúnias foram lançadas contra ele por homens imaturos ou maus que estavam no meio da igreja além de tudo isto ele tinha outro obstáculo a vencer sua idade ele era um jovem uma igreja onde havia muitas pessoas mais velhas isso por si só poderia abrir uma porta para intimidação mas diante de tudo isso paulo instruiu timóteo a permanecer forte sem se esquecer do que lhe havia sido transmitido paulo lembrava constantemente a timóteo para permanecer na autoridade que lhe havia sido dada por deus talvez timóteo tenha recuado alguma vez por isso paulo o instruir ordena e ensina estas coisas primeira timóteo 5-4 11 prescreve pois estas coisas para que sejam irrepreensíveis primeira timóteo 5-7 tu pois filho meu fortifica-te na graça que está em cristo jesus segunda timóteo 2-1 talvez timóteo fosse como tantos outros hoje em dia que amam a deus mas evitam o confronto o medo do confronto torna você cativo da intimidação se você identifica este medo em sua vida então esta mensagem está sendo compartilhada para lhe dar coragem e libertação deus quer você livre para fazer aquilo que ele lhe permitir não importa o que seja quando você está intimidado não existe alegria e sem alegria não existe força onde há medo não há paz mas à medida que romper com aquilo que tem mantido você acuado você encontrará alegria e paz em abundância o capítulo 4 dons transmitidos como isso se aplica a mim e até este ponto tratamos após da intimidação e seus efeitos apenas sobre a liderança da igreja mas é bem possível que muitos de vocês que estão lendo este livro não estejam no ministério em tempo integral vocês podem estar se perguntando como isso se aplica a mim o deus da lugar ou posição no espírito a cada crente lembre-se deus paulo explicou que deus juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em cristo jesus e fez os dois seis é neste lugar que os filhos de deus redimidos devem habitar este lugar fica acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que ele se possa referir não só no presente século mas também no vindouro e pois todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas essas coisas o deus senhor jesus a igreja a qual é o seu corpo e a igreja é o corpo de cristo assim como nossos corpos físicos contém muitas partes que se diferem função e capacidade também os membros do corpo de cristo funcionam em diferentes chamados e dons deus determina o propósito e a função deles cada um é importante e nenhum deles é independente dos outros paulo declarou que todos os espíritos demoníacos foram colocados debaixo dos os pés de jesus isto ilustra claramente que nenhum demônio deve ter autoridade sobre um crente se você é o pé do corpo de cristo os demônios ainda estão debaixo de você jesus disse eis aivos de autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente nada vos causará dano entretanto se não exercitarmos de nós ou andarmos na autoridade que nos foi dada por deus alguém a tomará de nós e usará contra nós o inimigo está atrás da nossa posição no espírito e revestindo com bons para operar vamos prosseguir com o nosso estudo da carta de paulo a timóteo por esta razão te admoesto que revives o dom de deus que é em ti pela imposição das minhas mãos segunda timóteo 1 6 a palavra grega para dom é charisma a concordância de estrondo define essa palavra como um dom espiritual outra definição adaptada a palavra do dicionário vini seria o dom da graça derramado sobre os crentes pela operação dos espíritos do espírito santo assim a palavra charisma define essas habilidades espirituais com as quais deus equipa os crentes nada na esfera do espírito é realizado sem esse charisma ou habilidade sobrenatural de deus não devemos pregar cantar profetizar dirigir ou mesmo serviço em ele nenhuma vida é produzida sem esta graça a religião sem vida nasce da tentativa do homem de servir a deus do seu próprio jeito na sua própria capacidade quando ministramos aos outros sem o dom de deus nós nos esforçamos em vão observe que este dom já estava habitando dentro de timóteo quando o senhor planta o seu dom ele não fica entrando e saindo mas permanece dentro de você porque os dons e a vocação de deus são irrevogáveis romanos 11 e 29 o peixe dom ou poder é o equipamento necessário para quem tem no estado que deus coloca e que deus derrama paulo escreveu aos crentes de roma porque muito desejo vermos a fim de repartir convosco algum dom para que sejais confirmados a igreja não será confirmada sem esses dons o equipamento espiritual que capacita os filhos de deus a realizar a sua vontade leia com atenção versículo abaixo serviu uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros os outros da multiforme graça de deus primeira pedro 410 examinaremos três pontos neste versículo um todos recebem um dom dois o dom não é nosso somos meramente por domos dele três o dom é uma uma porção da multiforme graça de deus um todos recebem um bom observe que o versículo diz serviu uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu pedro não disse conforme o dom que um dos poucos escolhidos receberam se você nasceu de novo e foi cheio do espírito recebeu o dom de deus para operar no seu corpo não existe partes aleijadas ou inúteis nesse corpo paulo dizem efésios 4 7 e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de cristo e novamente em primeira corintios 77 quero que todos os homens sejam tais como também eu sou no entanto cada um tem deus o seu próprio dom um na verdade de um modo outro de outro se formos ignorantes a esse respeito permaneceramos incapazes ou inápticos para o serviço assim o nosso chamado não se realiza não se cumpre assim como os bebês aprendem a usar as partes do corpo precisamos desenvolver e exercitar esses dois para o serviço no corpo de cristo nenhuma parte do corpo funciona fora dessa capacitação sobrenatural 2 o dom não é nosso somos meramente mordomos dele se partimos do princípio de que não possuímos então este dom não deve ser negligenciado ou utilizado para proveito próprio ele não nos pertence para agirmos como bem nós entendemos em relação a ele ele é dado para que possamos servir aos outros somos responsáveis por cuidar dele lembrem-se da parábola dos talentos o senhor a um deu cinco talentos a outro dois e a outro um a cada um segundo a sua própria capacidade mateus 25 15 então ele saiu em uma jornada os dois primeiros homens usaram os seus talentos sabiamente gerando aumento enquanto o terceiro homem enterrou ele e quando o senhor voltou os dois primeiros prestaram contas do que havia sido feito com os talentos que lhes havia sido confiados o senhor elogiou cada um deles muito bem servo bom e fiel então o terceiro homem veio para prestar contas com medo ele havia escondido seu talento ele via seu senhor como um homem injusto como alguém que esperava demais então esse servo achou que sua negligência seu egoísmo sua falta de o cuidado eram justificáveis resumindo ele disse ao seu senhor veja eis aqui o que lhe pertence quando o senhor viu como aquele servo havia desprezado o que ele havia entregado aos cuidados dele chamou de servo mal e preguiçoso o seu único talento foi tirado e dado ao homem que havia duplicado o seu então o servo inútil foi lançado fora e nós prestaremos contas dos dons que nos foram confiados assim como todos os mordomos prestam contas de sua mordomia outra palavra dom é habilidade definida como capacidade faculdade gênio ou poder em outras palavras talento a partir desta parábola vemos uma clara ilustração sobre a importância de alimentarmos e desenvolvermos o dom a habilidade ou talento que deus nos confiou foi confiado a paulo o ministério de ensino e apostolado ele disse foi constituído ministro conforme o dom da graça de deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder observe a importância que ele dava a necessidade de ser fiel ao dom se anuncio o evangelho não tenho de que me gloriar pois sobre mim pesa esta obrigação porque ai de mim se não pregar o evangelho se o faço de livre vontade tenho o galardão mas se constrangido é então a responsabilidade de despenseiro que está confiada primeira coríntes 9 16 17 paulo diz ai de mim observe que ai é uma palavra muito forte jesus usou a para advertir sobre o julgamento iminente de certos indivíduos ou cidades ele disse ai sobre corazin e os espibas e fariseus e sobre judas o termo ai é usado por judas para descrever o julgamento dos homens mais malos da igreja no livro de apocalipse esta palavra é usada com referência aos habitantes da terra sob julgamento de deus apocalipse 8 13 quando usou a palavra ai paulo indicou a responsabilidade da fidelidade para com o dom de deus um cristão acabará por se desviar se não agir de de acordo com o seu dom ou chamado assim como músculo se atrofia pela falta de uso um crente ocioso se isola e se torna presa fácil do inimigo ao estudar a vida de grandes homens e mulheres de deus descobri que aqueles que caíram haviam se tornado ociosos ou negligentes em relação ao seu chamado talvez eles ainda estivessem ministrando mas faziam isso debaixo do ímpeto natural conquistado pelos anos anteriores no ministério eles começaram a usar o dom de deus em benefício próprio e não para proteger e servir a outros o rei davi caiu em pecado no momento em que deveria estar na batalha decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra enviou davi a joabe e seus servos com ele e todo israel que destruíam todos os filhos de amon e se tiaram rabá porém davi ficou em jerusalém segundo efamuel 2 1 davi era rei deus o havia feito rei para pastorear e proteger israel era tempo dele guerrear e não de ficar em casa em jerusalém desfrutando das recompensas das vitórias passadas ele estava relaxando desfrutando dos seus benefícios anteriores entediado ele estava observando seus domínios da varanda quando viu betseba banhando-se e o final da história todos nós conhecemos a questão aqui é uma só e não estamos aqui para tirar férias nossas vidas nem sequer nos pertence pois até mesmo elas foram compradas e nos foram devolvidas para administrar somos residentes temporários e não habitantes permanentes muitas pessoas agem como se essa vida fosse seu destino final Jesus disse a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra esta também deveria ser a nossa dieta Jesus sabia o que era necessário para manter a sua força a nossa força vem da comida tanto física quanto espiritual se deixarmos de fazer a sua vontade usando suas provisões em benefício próprio isso ficamos esgotados e perdemos as forças assim como aconteceria se parássemos de comer e quando perdemos a força achamos mais fácil caminhar com este mundo e não contra ele nós nos tornamos obstinados egocêntricos autoconscientes e egoístas temos uma grande responsabilidade não devemos ser pessoas que simplesmente vão à igreja não aplicam nada em suas vidas e engordam com a palavra de deus o senhor nos adverte em ezequiel 34 20 eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras quem são as ovelhas gordas aquelas que se servem das coisas boas de deus negligenciando as outras pessoas e veja como deus descreve a ovelha gorda e acaso não vos basta a boa pastagem a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto e não vos basta o ter desbebidos as águas claras a vez de tuvar o resto com os pés visto que com o lado e com o ombro das empurrões e com chifres impeliz as fracas até espalhar desfora eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas ezequiel 34 18 do 21 ao 22 os dons de deus não estão à nossa disposição para cometermos excessos deus nos testará com a sua bondade devemos usar a capacidade de deus em nossa vida para servir aqueles que são fracos jovens ou incapazes para que o corpo possa ser completo não me interprete mal está certo que desfrutemos dos frutos do nosso trabalho deus nos dá descanso e refrigério mas quando o nosso foco gira em torno de nós mesmos nos tornamos gordos e descuidados os 12 talentos usados somente para servir a nós mesmos não são multiplicados cada parte do corpo é responsável pelas outras partes se as suas pernas se recusassem a trabalhar todo o seu corpo sofreria se os seus pulmões ou o seu coração decidissem parar os seus outros membros pereceriam se satanás conseguir fazer com que se coloquemos o foco em nós mesmos em vez de servirmos aos outros então todo o corpo sofrerá e 3 o dom é uma porção da multiforme graças de deus e a palavra-chave aqui é multiforme ou de muitas formas Pedro divide os dons em duas categorias principais a primeira é o oráculo ou o dom de falar a segunda o ministério ou o dom de servir se alguém fala fale de acordo com os oráculos de deus se alguém serve faça-o na força que deus sofre primeira Pedro 411 Paulo divide ainda mais duas etapas dessa categoria veja estas passagens do livro de romano porque assim como num só corpo temos muitos membros mas nem todos os membros têm a mesma função assim também nós enquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada se profecia seja segunda proporção da fé se ministério dediquemos ao ministério ou que ensina a esmere-se no fazê-lo ou que exorta fácil com dedicação e o que contribui com liberalidade o que preside com diligência quem exerce misericórdia com alegria Romanos 12 4 8 sobre a categoria dos oráculos temos a profecia o ensino a exortação e a liderança sobre a categoria do serviço estão os ministérios servir e contribuição e a misericórdia desde me interromper este ponto você não deve estar em uma posição de oráculo ou liderança até que tenha provado ser fiel em servir alguém está nessa posição muitos querem liderar e pregar mas não renderam suas vidas para servir e não importa o quanto sejam talentosos fazer isso é um desserviço um prejuízo tanto para eles quanto para os que estão sob os seus cuidados e o caráter deles não estão por desenvolvido pelo serviço eles usarão sua posição de liderança para dominar sobre essas pessoas já vi dois extremos resultantes da falta de entendimento o primeiro está relacionado àqueles que tem a si mesmos em mais alta consideração do que deveriam interpretando erroneamente que o oráculo é o único dom eles pensam que é esse o ponto mais alto do ministério e não acreditam que haja nenhuma outra forma de servir a deus isto está incorreto porque também o corpo não é só membro mas muitos se todo o corpo fosse olho onde estaria o ouvido se todo fosse ouvido onde o olfato todos querem ser a boca mas cada parte é importante sem o ministério de ajuda o ministério de oráculo está limitado as pessoas tentam se mover no dom que desejam em vez de agirem de acordo com o dom que possuem no outro extremo estão aqueles que pensam que o ministério está limitado aos pregadores ou a equipe ministerial esta mentalidade aleija o corpo fazendo com que ele funcione de forma deficiente paulo explica pelo contrário os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários e os que parecem ser menos dignos no corpo a este damos muito maior honra também os que nós não são decorosos revestimos de especial honra primeira corintes 12 22 23 e isto eleva a importância dos aqueles que não são percebidos deus deus fez com que aqueles que não são vistos sejam ainda mais importantes do que aqueles que são vistos sem eles não haveria função de andar ou falar o livro de atos demonstra como a igreja primitiva lidava com a questão dos dons os cristãos primitivos percebiam que havia muito mais envolvimento no ministério do que pregar curar libertar e profetizar em atos 6 menciona que algumas viúvas da igreja de jerusalém eram negligenciadas elas precisavam de alimentos e de ajuda com outras necessidades diárias quando isso chamou a atenção da liderança eles reagiram mas irmãos escolhei dentre voz homens de boa reputação cheio do espírito e de sabedoria os quais encarregaremos desse serviço atos 6 3 eles encontraram homens que atendiam a estas qualificações e os levaram à presença dos apóstolos e estes orando impuseram-lhe as mãos crescia a palavra de deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos atos 6 6 7 o que aconteceu quando os apóstolos impuseram as mãos sobre eles o dom de servir foi transmitido e o resultado foi que a palavra de deus se espalhou e os discípulos se multiplicaram aqueles homens estavam operando no dom que lhes haviam sido dado que fato é impressionante homem servindo viúvas fizeram com que a palavra de deus se espalhasse e os discípulos se multiplicassem grandemente eu creio que um dos grandes motivos pelo qual as nossas igrejas não estão crescendo e se multiplicando é porque nem todas as pessoas estão se movendo nos seus dons o livro de atos nos demonstra ainda como um líder que está operando nos dons pode trazer um número limitado de pessoas a salvação mas quando toda a igreja se envolve os resultados são muito maiores e logo após o dia de pentecostes quando pedro pregou houve um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas quando pedro andava pelas ruas de jerusalém sob a unção de cura crescia mais e mais a multidão de crentes tanto homens como mulheres agregados ao senhor mas quando os crentes começaram a ensinar todos os dias em cada casa então a igreja começou a se multiplicar o próximo passo foi os crentes começarem a servir o que foi iniciado com o ministério e as viúvas depois desse ponto a igreja se multiplicava grandemente atualmente os pastores praticamente imploram por voluntários que triste não se vê os líderes no livro de atos pedindo voluntários eles levavam as exposições de serviço tão a sério que procuravam homens qualificados para servirem as mesas qualificados quanto ao caráter e não quanto ao talento então eles eram indicados quanta importância eles davam ao que hoje consideramos trivial e a responsabilidade de ser fiel o que aconteceria se todos os crentes operassem no seu lugar que coisa tremenda viveríamos o avivamento não é para os pregadores mas para todo o corpo quando cada pessoa assumir sua posição lembre-se o dom é a habilidade que deus nos dá não somos responsáveis por aquilo que não nos foi confiado a perna não é responsável pela vista ainda assim a vontade de deus só pode ser realizada pela capacitação do espírito não que por nós mesmos sejamos capazes de passar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário a nossa suficiência vem de deus é a operação conjunta desses dons que o inimigo quer paralisar quando ele tem êxito nisso pode impedir o nosso crescimento e ele sabe que não pode impedir deus de nos dar esses outros dons assim ele visa atacar a nossa liberdade de exercê-los a intimidação é a principal forma pela qual ele faz isso a parte 2 revelando a intimidação o capítulo 5 sons adormecidos por que tantos de nós são ineficazes já definimos que todo crente possui uma posição de autoridade que nos vem com os talentos ou dons dados por deus está oculta em cristo jesus acima de toda autoridade demoníaca então porque tantos de nós são ineficazes para responder a isto vamos ver novamente o lembrete de de paulo a timóteo por esta razão pois te admoesto e reavives o dom de deus que há em ti pela imposição das minhas mãos segunda timóteo 1 6 a palavra grega para reavivar significa acender de novo ou manter a chama acesa se paulo teve de encorajar este jovem para reavivar ou acender o dom é porque ele havia ficado adormecido o dom não opera automaticamente como um fogo ele precisa ser reavivado e mantido aceso a pessoas que têm um coração puro intenções sinceras que acreditam que se deus quer que alguma coisa aconteça ela simplesmente acontecerá mas isso não é verdade e em 1795 edmund burke escreveu a única coisa necessária necessária para que o mal triunfo é que os homens bons nada façam timóteo tinha um coração puro você se lembra de como paulo exaltou o seu caráter porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses pois todos eles buscam o que é seu próprio não o que é de cristo o jesus e conheceis o seu caráter provado filipenses 2 20 22 no entanto foi paulo quem o advertiu por duas vezes a não negligenciar o dom de deus fazendo com que ele ficasse adormecido então há duas perguntas que precisamos responder o que faz com que o dom fique adormecido e como podemos avivá-lo responderei a segunda pergunta em um capítulo posterior mas agora vamos dar uma olhada na primeira o que faz com que o dom de deus fique adormecido a resposta está no versículo a seguir e por este motivo se lembra o que despertes o dom de deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos porque deus não nos deu o espírito de temor mas de fortaleza e de amor e de moderação segunda timóteo um dos seis ao sete a palavra grega para temor é delia essa palavra implica timidez e covardia e nunca é usada em um bom sentido nas escrituras olhando novamente o versículo 7 na versão da sociedade bíblica britânica vemos pois mas deus não nos deu um espírito de timidez os tradutores dessa versão concluíram que timidez é a palavra mais precisa para este versículo e eu também de acordo com essa versão paulo está dizendo a timóteo o seu dom de deus está adormecido por causa da timidez sem alterar o significado eu poderia dizer timóteo o dom de deus em você está adormecido por causa da intimidação e os crentes que estão intimidados perdem a sua autoridade no espírito por omissão consequentemente o dom deles a habilidade de deus negros fica dormente inativa embora esteja presente não está em operação quando aquele presbítero me disse que os líderes de louvor e adoração acharam que eu estava sendo muito duro com eles fiquei intimidado de repente o dom de deus ficou inoperante e eu não preguei debaixo da unção como havia feito nos 18 cultos anteriores e a vida de deus pareceu ter ido embora a confusão se instaou perdi meu poder de decisão e já não queria encarar as pessoas porque porque fiquei intimidado e assim renunciei a autoridade que me havia sido dada por deus definindo a intimidação agora vamos ver as definições de intimidar e intimidação o dicionário de oxford inglês definir intimidar da seguinte forma tornar tímido inspirar medo aterrorizar amedrontar em um outro dicionário define intimidar como desencorajar coagir ou sofrer por ameaça intimidação o dicionário de oxford inglês definir intimidação como o ato de intimidar ou amedrontar o fato ou condição de ser intimidado o uso de ameaça ou violência para forçar ou impedir uma ação e o objetivo da intimidação é impedir você de agir coagilo ou forçá-lo a se submeter a intimidação não quer subjugar você com o sentimento de inferioridade e medo quando você recua e se submete seja consistente ou inconsistente mente passa a ser escravo do intimidador você já não é mais livre para realizar a vontade de deus mas está condenado aos desejos do intimidador que o capturou e consequentemente o dom de deus a habilidade espiritual de deus que opera em você torna-se inoperante agora a sua autoridade foi arrancada de você para ser usada contra você e contra aqueles que estão a sua espera de influência e a origem da intimidação é o medo que tem suas raízes no nosso adversário o diabo e ele é o gerador de todo o medo e timidez Gênesis 3 1 10 ele nos atacará através de pensamentos imaginações e de suas visões ou usar as circunstâncias e aqueles que estão sob sua influência para nos intimidar em qualquer destas hipóteses ele tem um único objetivo controlar-nos e limitar-nos aliás intimidado o profeta Elias operava com poder tremendo ele compareceu com ousadia diante de um rei maligno que não tinha temor a deus e declarou nem orvalho nem chuva haverá nestes anos segundo a minha palavra primeira reis 17 1 ele não teve medo deste reino ele passou os anos que se seguiram vivendo milagrosamente primeiro foi alimentado por corvos depois foi sustentado por uma viúva cujo alimento e cujo azeite não se acabavam embora a fome e a inanição cercassem a todos o filho dessa viúva morreu de repente e deus ouviu a oração de Elias ressuscitando o menino dos mortos este era um homem que tinha um ministério poderoso e depois de um longo período Elias compareceu novamente perante o rei o rei culpou pelas dificuldades e sofrimentos decorrentes da seca e saudou dizendo o resto o perturbador de israel primeira reis 18 17 ele respondeu com ousadia eu não tenho perturbado a israel mas tu ea casa de teu pai porque deixaste os mandamentos do senhor e seguiste os balaís primeira reis 18 18 então ele ordenou que o rei reunisse os 450 profetas de baal e os 400 profetas de assíria e os levassem ao monte carmelo juntamente com toda a nação de israel no dia do confronto todo israel se reuniu para ver quem era o verdadeiro deus Elias desafiou com ousadia os profetas de baal e acera para oferecer um sacrifício aos seus deuses ao mesmo tempo em que ele oferecia um sacrifício ao senhor e o deus que responder por fogo esse é que é deus declarou ele o senhor deus respondeu com fogo e o povo de israel se prostou sobre os seus rostos e se voltou para deus então sobre as ordens de Elias eles mataram todos os 850 falsos profetas 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 em seguida elias proclamou que iria chover orando ardentemente e chamando isto a existência quando não havia sinal de chuva dentro de minutos o céu ficou negro e caiu uma forte chuva e enquanto acabe fugia para o seu palácio a mão de deus veio sobre linhas e ele se ultrapassou a carruagem de acabe este foi apenas um dia na vida de linhas a nação mudou de atitude os maus foram mortos a longa e seca terminou e lias pode ouvir claramente a voz de deus agir de acordo com ela e ver grandes milagres confrontado pela esposa do rei nesse mesmo dia contudo a mulher de de acabe de isabel ouviu que havia sido feito aos seus profetas e enviou uma mensagem a ele e ela estava furiosa com ele porque aqueles eram os seus profetas que pregavam a sua mensagem agora veja a a reação de elias temendo pois elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a berceba que pertence a ajudar e ali deixou o seu moço ele mesmo porém se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse basta toma agora ó senhor a minha alma pois não sou melhor do que meus pais primeira rei 19 3 4 no mesmo dia em que venceu uma batalha tão grande e aliás fugiu para salvar sua vida ele ficou tão intimidado e desanimado por causa de isabel e desejou morrer e o propósito da intimidação dela era impedir que ele concluísse o propósito de deus ela queria reverter a sua influência sobre a nação ela queria vê-lo destruído e fora do caminho embora não pudesse matá-lo ainda assim ela realizou um de seus objetivos aterrorizando para que fosse fugir e desejasse a morte e inconscientemente ele estava cooperando com o plano dela se ele estivesse visto as coisas com mais clareza jamais teria fugido e os sintomas da intimidação o espírito de intimidação desencadeia a confusão o desânimo e a frustração o seu objetivo é fazer com que você perca a perspectiva apropriada tudo parecerá avassalador difícil ou mesmo impossível quanto mais forte a intimidação maior o desânimo e a falta de esperança se a intimidação não for confrontada imediatamente ela fará com que você faça as coisas que jamais faria se não estivesse sobre influência e este é exatamente o objetivo da intimidação examinando as situações em que fui atacado por um espírito de intimidação posso me identificar com que Elias deve ter sentido e antes de entender como a intimidação funcionava eu me sentava em meu quarto de hotel sentindo-me desanimado e sem esperança eu me perguntava de que adianta tudo isso quem você pensa que é algumas vezes eu tinha esses pensamentos até na manhã seguinte após um grande curto lembro-me de uma vez em especial em que não conseguia fazer absolutamente nada o dia todo eu não conseguia tirar aquele peso de cima de mim orava mas parecia que deus não estava em lugar algum assim como aconteceu com Elias o meu foco havia se voltado para mim unicamente para mim eu me sentia ineficaz e considerava meu ministério inútil foi por isso que ele disse basta toma agora ó senhor a minha alma pois não sou melhor do que os meus pais no fim desse dia especialmente desanimador Deus me mostrou como Elias havia sido intimidado por Jezabel finalmente reconheci que meu comportamento era exatamente o que este espírito de intimidação e desânimo queria que eu tivesse ele queria que eu abrisse mão do que Deus havia me enviado para fazer havia pessoas na igreja que não gostavam da mensagem de arrependimento e santidade que Deus me havia dado para entregar imediatamente pude ver a raiz dos sintomas contra os pais havia lutado durante todo o dia o espírito da intimidação libertei-me com ousadia e me senti livre da confusão e da frustração tivemos um culto poderoso naquela noite mais tarde explicarei como confrontar o espírito da intimidação mas agora vamos dar uma olhada na vida de Elias para ver como reconhecer o que você está fazendo aqui Elias foi destituído da sua autoridade quando não confrontou a intimidação de Jezabel de frente e como resultado o seu dom ministerial para a nação foi suprimido e ele seguiu em direção que não era da vontade de Deus estou certo de que ele parecia um homem inteiramente diferente enquanto fugia do confronto para o qual havia corrido mais cedo e ele se dirigiu para a direção oposta deixando o seu servo e correndo por 40 dias e noites até um monte orébio a primeira coisa que ele ouviu Deus dizer aos carros o que você está fazendo aqui você pode imaginar ele está desanimado até a morte exausto por correr 40 dias em estado de depressão e Deus pergunta por que está aqui será que Deus estava dizendo por que você fugiu do seu posto e se escondeu aqui você pode estar pensando bem Deus enviou o anjo que deu a Elias os dois bolos para que ele pudesse correr 40 dias e 40 noites por que você está fazendo aqui Deus sabia que Elias estava determinado a correr quando o homem tem em seu coração a decisão de fazer alguma coisa muitas vezes Deus deixará que ele faça mesmo que não seja a sua vontade perfeita Deus fez o mesmo com Balaam quando Balaque rei de Moab pediu-lhe para amaldiçoar Israel o senhor disse a Balaam para morrer mas Balaam voltou e perguntou a Deus pela segunda vez e parece que Deus havia mudado de opinião ele disse a Balaam para ir na manhã seguinte Balaam colocou as telas sobre sua mula para partir e a Bíblia diz acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi números 22 e 22 um anjo de Deus veio para matá-lo por que Deus disse para ir e depois ficou zangado quando ele foi Deus deixou Balaam ir porque conhecia seu coração ele sabia que Balaam queria a honra e o dinheiro que Balaam estava oferecendo mas ele queria obedecer a Deus quando o homem dispõe seu coração para fazer algo Deus não o impedirá mesmo que esta não seja a sua vontade perfeita este foi o caso de Elias Deus desejava que ele voltasse e confrontasse Jezabel como havia feito com os profetas de Balaam isso completaria o que havia sido iniciado no Monte Carmelo mas Elias não queria enfrentá-la ele queria sair da pressão que estava sobre ele então Deus enviou um anjo até ele para lhe dar alimento necessário para sua jornada Deus esperaria e trataria com a intimidação de Elias quando ele chegasse ao Monte Orelho aquele que está por trás de tudo o trabalho que Deus havia começado através de Elias não podia ser concluído até que Jezabel fosse confrontada ela estava exatamente na raiz do problema de Israel a Bíblia diz o Senhor teria sido como Elias se ele tivesse fugido assim como havia sido com ele no Monte Carmelo mas ele ficou intimidado por Jezabel e foi destituído da sua autoridade o dom para ele completar a tarefa estava adormecido agora veja o que Deus diz a Elias depois de perguntar duas vezes por que ele estava ali disse-lhe o Senhor vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá quem escapar a espada de Jezabel quem escapar a espada de Jezabel e Eliseu o matará 1ª reis 19, 15 ao 17 observe que ele disse a Elias para ungir Eliseu, profeta, em seu lugar e para ungir Jeú, rei sobre Israel Deus tinha dois outros homens que não fugiram de Jezabel eles completariam a sua tarefa a obra que Elias havia começado foi colocada em compasso de espera enquanto ele fugia da intimidação de Jezabel lembre-se, Jezabel era a influência motivadora por trás da maldade que havia se infiltrado em Israel se a má influência de um líder não for confrontada e não for dado um fim nela é apenas questão de tempo até que a maldade se infiltre até alcançar o que estão sob a sua autoridade Jesus ensinou este princípio ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saqueará a casa o valente é o líder a casa é o seu domínio ou território de influência os seus bens são fruto ou resultado da sua influência agora, aplicando estas interpretações leia novamente o que Jesus disse ninguém pode entrar no território de um líder e saquear os resultados da sua influência a não ser que paralise o líder e então poderá saquear o seu território Marcos 3,27 paráfrase do autor você diz mas Acabe era o líder e Elias não teve medo dele sim e não Acabe ostentava o título de líder mas ele havia entregado sua autoridade à sua esposa portanto, na esfera espiritual ela era o valente sobre a idolatria em Israel a instigadora da adoração a Baal foi a influência dela que fez com que toda a nação de Israel com exceção dos sete mil que eram fiéis a Deus afastassem-se da adoração ao único Deus verdadeiro como ela não foi confrontada diretamente sua influência permaneceu vi isso acontecer muitas vezes são estes os que detêm o título de pastor ou líder mas são controlados pela manipulação e intimidação dos outros geralmente das pessoas que deveriam estar fortalecendo-os como esposas, sócios, membros de diretoria, diáconos, intercessores e daí por diante eles dirigem o show por trás da cena controlando a pessoa que detém o título de líder isso também acontece nos lares pais são intimidados por seus filhos maridos são intimidados por suas esposas eles não são o chefe da casa é importante um líder levar em consideração o conselho dos que o cercam quer seja a sua casa ou seu ministério porém o mais importante que ele permaneça na sua autoridade para poder servir e proteger sua família ou o ministério usando o dom que Deus lhe deu se continuar a ler o relato do que aconteceu depois que Elias fugiu para salvar sua vida descobrirá que a obra que ele iniciou havia definhado Acabe continuava a oprimir o povo com a sua maldade a influência de Jezabel sobre seu marido e sobre seu reino aumentou a adoração a Baal foi restaurada embora Elias tivesse confrontado os profetas de Baal e toda a nação tivesse testemunhado o poder de Deus quando fugiu de Jezabel Elias levou com si a coragem do povo de Israel Acabe morreu mas seus dois filhos que reinaram após ele continuaram a descaminhar a nação aprofundando-a na idolatria Dois homens que não abriram mão da sua autoridade Elias fugiu da fonte de toda perversão e corrupção Por este motivo o Senhor instituiu a unir dois homens para tratar com esta mulher maligna Foi Jeú que finalmente matou Jezabel Segunda reis 9 30 ao 37 Quando ela tentou controlá-lo ele se recusou a se submeter a sua intimidação Uma vez confrontada e destruída sua esfera de planta também caiu Segunda reis 10 Agora veja o que a Bíblia diz sobre Jeú Assim Jeú exterminou a Israel e a Baal Segunda reis 10 28 Deus disse a Elias claramente Quem escapar a espada de Jeú Eliseu matará 1 reis 19 17 Agora seriam necessários dois homens para concluir o que Elias originalmente havia sido enviado para fazer Quando Deus disse a Elias para um Jeelizeu profeta em seu lugar foi porque Elias havia entregado seu lugar de autoridade por causa da intimidação Jeú e Eliseu no entanto não entregaram a autoridade que lhes foi dada por Deus a ninguém da casa de Acabe Por isso o dom de Deus não estava adormecido e a nação foi liberta da adoração a Baal Quando ficamos intimidados abrimos mão da nossa posição de autoridade Consequentemente o dom de Deus para servir e proteger permanece adormecido Terminamos inconscientemente apoiando a causa daquele que está nos intimidando Há muitos relatos no Antigo Testamento do povo de Deus recuando quando deveria estar avançando Como Paulo escreveu Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado 1 Coríntios 10,1 E mais uma vez aos romanos Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito Citarei muitos relatos do Antigo e Novo Testamento neste livro Pois não podemos entender plenamente as aplicações do Novo Testamento sem os exemplos do Antigo Testamento No próximo capítulo veremos como a intimidação impede a obra de Deus Não apenas na vida de um líder mas também na vida do povo a quem ele serve Capítulo 6 Paralisado pela intimidação Uma pessoa intimidada honra aquilo que teme mais do que a Deus A intimidação nos paralisa na esfera do espírito Ela faz com que comprometamos o que sabemos ser certo Ela faz com que permitamos ou toleremos aquilo que sob outras circunstâncias não apoiaríamos Um exemplo encontra-se na história de Eli e seus filhos Antes de Israel se tornar uma monarquia era governada por juízes que Deus levantava em momentos críticos da história da nação De acordo com a Bíblia Eli era o 15º juiz de Israel Ele não apenas julgava como também era o 7º sumo sacerdote Ele julgou Israel por 40 anos Seus filhos, Rofni e Phineas também eram sacerdotes Agora vamos dar uma olhada na atmosfera espiritual sobre a liderança de Eli Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara As visões não eram frequentes 1 Samuel 3, 1 A palavra do Senhor mencionada aqui não são as escrituras escritas pois os israelitas tinham a Torá Este versículo se refere ao discernimento inspirado por Deus acerca dos seus caminhos e planos Permanecia apenas Permanecia apenas uma lembrança distante de Deus falando abertamente ao seu povo O autor do livro agora estava em silêncio A sua voz raramente era ouvida Então por que Deus estava tão quieto? Encontramos a nossa resposta no capítulo 2 Era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel E de como se deitavam com as mulheres que serviam a porta da tenda da congregação 1 Samuel 2, 22 Rofni e Phineas e os filhos de Eli eram maus Eles não apenas estavam fornicando com as mulheres de Israel como eram ousados a ponto de fornicarem com as mulheres que iam servir no tabernáculo onde a presença de Deus deveria habitar Onde estava o temor de Deus naqueles homens? A maldade deles, porém, não se limitava à desobediência na área sexual Eles também tomavam à força as ofertas de carne crua levadas pelo povo Esta prática era contrária à lei e roubava dos adoradores e do Senhor a carne que lhes pertencia Isto fazia com que o povo de Israel desprezasse a oferta do Senhor Rofni e Phineas eram pedras de tropeço para o povo de Israel O comportamento deles fez com que o povo se ressentisse contra as coisas de Deus Ele sabia que os seus filhos estavam fazendo No entanto, ele não os retirou de seus cargos e só os corrigiu com a repreensão fraca Por que fazeis tais coisas? Hoje todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço Estás fazendo transgredir o povo do Senhor 1 Samuel 2, 23, 24 Seus filhos mereciam mais do que esta correção leve Eles deveriam ter sido retirados de suas posições como sacerdotes e do tabernáculo em geral Uma vez que não tinham um coração arrependido Um profeta de Deus foi até Eli e disse Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e minhas ofertas de manjares que ordenei que me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Porque aos que me honram honrarei Porém, aos que me desprezam serão desmerecidos 1 Samuel 2, 29, 30 Honrar significa considerar, estimar ou respeitar Quando Eli se recusou a confrontar e disciplinar seus filhos Ele demonstrou que o que se estimava mais do que a Deus Uma pessoa intimidada honra aquilo que teme mais do que honra a Deus Percebendo isso ou não, ela se submete ao que a intimida Se Eli não tivesse ficado intimidado Ele teria tratado com seus filhos de forma diferente Mais tarde, Deus fala com Samuel a respeito de Eli Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre Pela iniquidade que ele bem conhecia Porque seus filhos se fizeram escraváveis e ele não os repreendeu 1 Samuel 3, 13 A palavra do Senhor era rara e a iniquidade reinava sem restrições Porque o juiz e sumo sacerdote tinha medo de seus filhos Ele havia perdido o seu lugar de autoridade E a sua capacidade de julgar retamente e de ministrar sobre Israel se fora O propósito de Deus havia sido frustrado Os inimigos de Israel se fortaleciam por todos os lados Enquanto a corrupção reinava no interior da nação Quando os líderes abdicam de sua autoridade Todos os que estão debaixo dos seus cuidados sofrem Isto lhe soa familiar? É lamentável, mas muitos pais são intimidados por seus próprios filhos Como pastor de jovens, tive a oportunidade de ouvir famílias cristãs Que estavam desesperadas em busca de ajuda Vi adolescentes que desprezavam seus pais E falavam com eles sem respeito algum Parecia que seus pais os irritavam Perplexo, eu corrigi esses jovens bem diante dos seus pais Porque estes ficavam constrangidos e tinham medo de corrigi-los Esses lares eram caóticos e a anarquia reinava Os pais haviam abdicado de sua autoridade E entregando-os a seus filhos O dom ou o poder de Deus nos pais Para estabelecer a ordem no lar E criar filhos tementes ao Senhor Estava adormecido Este problema não se limita aos nossos lares Mas está evidente em igrejas também Estive em centenas de igrejas Fico alarmado ao ver como muitos líderes São intimidados pelo seu próprio povo A atmosfera nessas igrejas não é diferente Da de Israel sobre o sacerdócio de Eli A voz de Deus é rara Estes líderes abriram mão de sua posição de autoridade E o poder de Deus está adormecido Os pastores pregam em todos os cultos E há louvor e adoração Mas há pouca ou nenhuma evidência da presença de Deus Estes pastores preparam a mensagem cuidadosamente Para não ofender ou confrontar aqueles Que estão em desobediência Quando não fazem isso Criticam abertamente o povo Frustrados Batendo nas ovelhas Para encobrir a sua intimidação Por causa de alguns poucos Mas em tudo isso Há pouca ou nenhuma vida espiritual Rara é a descrição bíblica da presença de Deus Pode haver um jogo de vida aqui ou ali Mas a presença de Deus não permanece E a sua palavra não é livre para fluir Como uma fonte de águas vivas A Igreja dos Mortos-Vivos Em 1990 Ministrei em uma igreja do Evangelho Pleno As pessoas da igreja acreditavam Que estavam vivas e se movendo com Deus Quando preguei no domingo pela manhã Senti como se minhas palavras estivessem sendo arremessadas de volta em meu rosto Era como pregar face a face com um muro de tijolos Havia uma pesada atmosfera de rebelião Eu não conseguia entender O pastor e a sua esposa eram as duas pessoas mais doces Que já havia conhecido O filho deles dirigia o louvor E era um jovem maravilhoso Fiquei confuso Até que fui almoçar com eles após o culto O pastor disse John, tenho uma pergunta a lhe fazer Há um casal em minha igreja Que se divorciou Ambos continuam a ver Tentando-se em lados opostos da igreja Então o homem que é líder dos introdutores Conheceu uma mulher mais jovem na própria igreja E começou a namorá-la Depois de algum tempo Ela foi morar com ele Agora estão vivendo juntos O que faço? Eu não conseguia acreditar que ele precisava me perguntar isso Perplexo, perguntei Você quer dizer que não o excluiu da igreja? Não, respondeu ele Mas eu pedi que ele deixasse o cargo de líder dos introdutores Comecei a pregar para o pastor e sua esposa por uma hora Disse a eles como Paulo lidava com os presbíteros na igreja de um corinho Um homem estava vivendo em imoralidade ali também Paulo repreendeu-os E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou 1 Coríntios 5, 2 Paulo disse que o homem deveria ser excluído da igreja e explicou porquê Não sabeis que um pouco de fermento levede a toda a massa? 1 Coríntios 5, 6 O fermento penetra lentamente na farinha e se espalha por toda a massa Fazendo com que todo o pão adquira capacidade para crescer Paulo compara o pecado não tratado, flagrante e voluntário em nossas igrejas ao fermento no pão Adverti aquele pastor Você está permitindo que o pecado se espalhe sem ser tratado em toda a sua igreja Deus o responsabilizará pelo efeito sobre as outras ovelhas Prossegui Um pastor não apenas alimentava as ovelhas, mas também as protege Você gosta de alimentá-las, mas tem medo de protegê-las, porque não gosta do confronto Mas ambos são importantes Você precisa confrontar este homem de uma maneira firme e amorosa E se ele não se arrepender imediatamente, exclua-o da igreja Se não alimentarmos as ovelhas, elas morrerão Mas se não as protegermos, elas serão devoradas Ele e sua esposa ficaram brancos Ela disse Não sei se quero continuar no ministério Tudo que quero fazer é amar as pessoas Respondi Se você não proteger essas pessoas, isto é um amor conveniente e não um verdadeiro amor Eles admitiram que estavam se sentindo intimidados por algumas pessoas da igreja Eles se abriram e me contaram sobre os outros problemas Na equipe de louvor, havia alguns músicos que eram desrespeitosos Eu disse a eles o quanto havia me sentido frustrado durante o culto E que agora sabia por quê Naquela noite, no meio da minha pregração Um homem interrompeu-me para entregar uma mensagem em línguas Pedi que ele parasse Explicando que Deus não o interrompe a si mesmo O homem entendeu e parou de falar Mas quando ele fez O guitarrista se levantou gritando comigo Não vou mais tolerar a pregação de alguém que não permite que o Espírito Santo se mova Estou fora daqui Ele agarrou sua esposa e gritou com o baixista para que ele o seguisse O baixista, sua esposa e mais outras pessoas saíram violentamente A atmosfera ficou densa com desconforto A congregação ficou desnorteada Imediatamente perguntei ao Espírito Santo o que fazer Ele disse Ensine-os sobre a autoridade Enquanto eu ensinava, a paz de Deus entrou na igreja À medida que a sua ordem era estabelecida Quando terminei, o Senhor me instruiu Diga ao homem que você interrompeu para entregar as línguas e a interpretação agora Um pouco hesitante disse ao homem que havia corrigido Senhor, se possível, creio que Deus deseja que o Senhor entregue a mensagem agora Ele entregou a mensagem em línguas e também deu a interpretação Começava assim Assim diz o Senhor Tenho visto a infestação do pecado nesta igreja Mostrei ao meu servo apenas parte dela Deem ouvidos às suas palavras, pois elas são as minhas palavras Comecei a chorar por causa do pecado e da rebelião que permeavam aquela igreja O pastor estava chocado O pecado crescia desenfreadamente porque os líderes estavam sendo intimidados Exatamente por aqueles dos quais Deus queria que eles cuidassem Alegrei-me ao saber mais tarde que o pastor confrontou o homem A jovem e a jovem que estavam vivendo juntos Ambos se arrependeram e imediatamente planejaram se separar Um pastor intimidado por sua própria diretoria Certa vez estava ministrando em outra igreja Onde as reuniões haviam começado no domingo pela manhã E estavam programadas para irem até quarta-feira à noite Estávamos tendo cultos maravilhosos Com evidências de arrependimento, cura e libertação A igreja havia experimentado uma reviravolta em suas finanças A frequência aumentou Mas na terça-feira à noite, antes do culto, o pastor começou a chorar Qual é o problema? Perguntei John, não estou com ciúmes de você Apenas não entendo porque nunca vejo Deus se mover Sou cheio do Espírito Santo Mas nenhum dos dons do Espírito opera nos meus cultos Ninguém é curado ou liberto E tudo parece ser tão difícil Então comecei a fazer perguntas Descobri que havia dois casais que faziam parte da diretoria E ambos haviam sido cheios do Espírito Santo há mais tempo do que ele Por causa disso, eles lhe diziam o que fazer, como dirigir a igreja Expliquei Você está intimidado pela sua própria diretoria Precisa reassumir a autoridade que lhe foi dada por Deus E dizer a eles que você é o pastor, não eles No dia seguinte, ele falou com eles Os dois casais ficaram contrariados e terminaram deixando a igreja Reuniões se prolongaram E na última noite, um grupo de pessoas veio à frente para receber oração Mas o Senhor me disse Você não deve orar por essas pessoas É o pastor quem deve orar por elas Olhei para o pastor e pude ver o poder de Deus sobre ele Pastor, disse eu Deus está dizendo que você deve orar por essas pessoas Ele começou a correr em meio àquele grupo de pessoas Ele apenas as tocava e elas caíam sob o poder de Deus Algumas caíam antes mesmo que ele as tocasse O poder de Deus era tão forte que elas eram atingidas Antes mesmo que ele chegasse até elas Uma menina que estava possuída por demônios foi gloriosamente liberta Depois de alguns minutos Todos daquele grupo de pessoas estavam no chão Sendo ministrados pelo Espírito Santo O pastor voltou-se Olhou para mim e caiu de costas no chão Sua esposa teve de encerrar o culto Meia hora mais tarde, dois homens o levantaram do chão Aquela igreja nunca mais foi a mesma O poder de Deus no pastor estava inoperante por causa da intimidação O resultado foi que a presença e o poder de Deus eram raros naquela igreja Depois de quebrar o poder desta intimidação O dom de Deus foi liberado Mesma história, cenário diferente Testemunha em provas de que este princípio é verdadeiro em inúmeras igrejas Assim como na vida de pessoas Eu estava ministrando em uma igreja em outro país Onde pude ver claramente Pela forma como os pastores ou líderes agiam Que eles tinham problemas de intimidação Preguei durante toda a semana Incentivando-os a permanecerem fortes no espírito E a avançarem em direção ao seu auto-chamado em Deus Quatro meses após minha partida O tamanho da igreja havia triplicado Eles passaram de um prédio de 400 lugares Para um auditório com 2 mil lugares Quando retornei após um tempo àquela nação O pastor me disse que ele e sua igreja não foram mais os mesmos Desde que quebraram as cadeias da intimidação Fui convidado para ministrar durante 3 dias em Atlanta Na última noite preguei sobre quebrar e o poder da intimidação O pastor foi gloriosamente liberto da intimidação que sofria pelo seu próprio povo Ele disse Você precisa voltar imediatamente e ficar por uma semana Então voltei 3 semanas depois e realizamos 9 cultos O poder e a presença de Deus eram tão fortes Que algumas pessoas tiveram de ser carregadas para suas casas depois de meia-noite As pessoas ligavam para o pastor em sua casa no meio da noite Perguntando o que poderiam fazer Porque ainda estavam sendo tocadas pela presença e pelo poder de Deus Elas nunca haviam visto Deus se mover de forma tão poderosa Esta igreja teve reuniões de avivamento todas as semanas durante 9 meses depois desses acontecimentos O pastor me ligava para dizer o quanto os cultos em sua igreja haviam sido poderosos E para contar quantas coisas maravilhosas estavam acontecendo na vida dos membros Ele disse que não havia duas reuniões iguais A igreja aumentou de 400 para 700 membros Ele me disse em diversas ocasiões que a noite em que eu preguei sobre quebrar o poder da intimidação Foi um momento decisivo em sua vida e ministério Estive em outra igreja avivada O louvor e a adoração eram capazes de fazer você dormir O pastor se levantou, fez alguns anúncios e ensinou sobre as ofertas Era tudo tão monótono como jamais havia visto em minha vida Enquanto comíamos depois do culto, o pastor só falava sobre futebol e outras coisas sem importância É desnecessário dizer que o almoço foi um tédio Na manhã seguinte, Deus quis que eu pregasse sobre quebrar o poder da intimidação No meio da mensagem, o pastor caiu no chão Falando sobre as fraquezas que havia tolerado em sua vida e em seu ministério Eu sabia que Deus estava fazendo uma obra em sua vida Mas não imaginava a que ponto No dia seguinte, ele me ligou John, minha mulher só dormiu por uma hora e eu nem sequer fui para a cama Ficamos acordados a noite toda nos arrependendo e chorando e depois rindo Então começávamos tudo de novo Arrependimento, choro e depois riso Naquele dia, ele convocou a diretoria e se arrependeu diante deles Pedindo perdão por não ser o líder que Deus havia chamado para ser Alguns membros da diretoria acabaram deixando a igreja Quando perceberam que não podiam mais controlá-lo O restante de sua equipe, porém, uniu-se a ele e apoiou o seu crescimento A igreja e este homem nunca mais foram os mesmos Agora, quatro anos depois, o louvor e a adoração estão vivos Eles têm tido reuniões de avivamento todos os finais de semana durante os últimos dois anos Quando o pastor me telefona, o único assunto dele é o que Deus está fazendo e falando através dele E o que está acontecendo na sua igreja Voltei lá várias vezes e cada vez a coisa fica melhor Ele também me disse várias vezes que esta mensagem foi um momento decisivo em sua vida e ministério Essa liberação não é apenas para pastores e líderes, mas também para todos os crentes Recebemos muitos testemunhos de pessoas que foram libertas em cada área de sua vida Por terem quebrado as cadeias da intimidação Uma mulher estava presente em um culto no qual preguei sobre quebrar o poder da intimidação Após o culto, ela disse que sentiu as garras do medo e da intimidação serem soltas de sua vida Algumas noites depois, ela e sua filha foram atacadas E ficaram sobre a mira de um revólver na entrada de sua garagem Três jovens as atacaram, agarraram a bolsa da mulher e cercaram-nas rapidamente Uma grande ousadia se levantou dentro dela e ela começou a falar em línguas o mais alto que podia O jovem que estava segurando a arma gritou Pare com isso! Ela não parou O jovem ficou tão confuso que a filha dela conseguiu correr para dentro da casa e ligar para a polícia Os homens fugiram, levando apenas a bolsa No dia seguinte, um homem cristão decidiu andar até a casa de sua mãe por um caminho diferente do que costumava fazer Ele encontrou a bolsa da mulher em um bosque e ligou para ela Os dois se alegraram juntos Só estava faltando uma pequena quantia em dinheiro E todos os seus documentos ainda estavam na bolsa Ela disse à minha esposa que acreditava que esta mensagem havia liberado a coragem que salvou sua vida No passado, ela ficava intimidada com tanta facilidade que teria ficado oprimida pelo medo em seu confronto com aquele Ela estava muito entusiasmada por estar livre Eu dou toda a glória a Deus por esses testemunhos Eu também fui cativo da intimidação, mas por sua graça agora estou livre Essa libertação de sabedoria e poder para libertar os cativos veio dele Nós identificamos o medo e a intimidação e a capacidade que eles têm para impedir o poder e o dom de Deus E até mesmo paralisá-lo, como acontece na maioria dos casos Entretanto, o nosso propósito é ir além da simples identificação e seguir em frente para quebrar as suas garras mortais Capítulo 7 A palavra entrega para espírito nessa passagem é pneuma Que é a mesma palavra usada para espírito santo ou o espírito do homem ou um demônio, de acordo com a concordância distante Assim, a intimidação não é uma atitude ou uma distorceção, é um espírito Por se tratar de um espírito, a intimidação não pode ser combatida no nível do nosso intelecto ou vontade Ter uma atitude mental positiva não vai gerar a intimidação Resistência espiritual requer auxílio espiritual Ela precisa ser tratada na espera do espírito Pense nisso Por que pessoas que são inteligentes e fisicamente fortes têm dificuldades com a intimidação? Geralmente por parte de alguém ou de algo mais fraco, tanto no corpo quanto na mente Talvez tudo seja bem, mas elas vivem com o temor constante de que as circunstâncias mudem para pior Elas gastam todo o seu tempo e energia se preocupando e tentando se proteger contra o que talvez nunca venha a acontecer É impossível desfrutar do presente porque sentem um enorme medo do futuro Isso não faz sentido, mas não importa o quanto você racionalize com elas, o medo delas persiste Elas têm um espírito de timidez ou de medo Elas não estão lutando contra a fraqueza natural, mas contra a fraqueza espiritual Em seguida, pense nos homens e mulheres que parecem que sempre conseguem o que querem A estatura ou o grau de educação deles não importa Pode ser que eles não ocupem nenhuma posição de autoridade No entanto, aqueles que os cercam recuam e cedem a eles Por que? É simples Eles controlam os outros por meio de um espírito de intimidação Eles aprenderam a usar a intimidação em vantagem própria Certa vez, tomei café da manhã com um homem que tinha um negócio muito próspero Ele me contou como havia vivido e administrado o negócio antes de ser salvo Ele explicou Eu conseguia tudo o que eu queria para o meu negócio e intimidão das pessoas Literalmente, eu conseguia sentir esse poder sobre mim quando eu entrava na prefeitura Eu adorava saber que as pessoas tinham medo de mim Eu conseguia tudo o que queria, até mesmo na Câmara Municipal Ele tinha um espírito de intimidação Os líderes da cidade, embora ocupassem posições de autoridade acima dele Não ousavam opor-se a ele Um espírito controlador Elias não teve medo da nação de Israel Quando os israelitas haviam se entregado à adoração de Baal Que coragem tremenda Um homem contra uma nação Ele também não se assustou com os 850 falsos profetas Que determinação Um profeta contra quase mil líderes religiosos Ele também não estava nem um pouco preocupado com a ira do rei de Israel Tudo isso seria mais do que a maioria das pessoas poderia suportar Entretanto, ele permitiu que uma mulher o intimidasse a fugir e querer morrer Não faz sentido Os psicólogos diriam que ele tinha medo de mulheres Mas este seria o argumento no mínimo fraco Porque a nação de Israel era formada por homens, mas também por mulheres Na verdade, este era um conflito espiritual de tamanha magnitude Que a nação e o rei e os falsos profetas pareciam quase nada se comparados a ele Elias enfrentou em Jezabel um forte controlador espírito da interpretação Que o rei e os falsos profetas não tinham Vamos descobrir o que as escrituras revelam sobre a natureza desses filhos Veja essa troca de palavras entre Jeú e o filho de Jezabel, Jorão Sucedeu que dentro de Jorão e Jeú perguntou A paz, Jeú Ele respondeu Que paz? Enquanto perduram as prostituições de tua mãe de Jezabel e as pessoas que precisariam Segunda reis 9,22 Não tropece na palavra feitiçaria Não cometa o erro de pensar em uma mulher como uma verruga no nariz voando em uma vassoura Lançando maldições e usando poções mágicas Uma pessoa exerce feitiçaria quando procura ter controle Sim, há uma forma de feitiçaria que conjura espíritos demoníacos Entretanto, a feitiçaria não se limita a isso Paulo repreendeu a igreja dos Gálatas Gálatas insensatos Quem foi o feiticeiro que os sugestionou e pôs em vocês esse encantamento ruinoso? Gálatas 3, 1 Esse encantamento não provinha de poções ou mágicas Paulo estava se referindo aos mestres que os haviam persuadido a desobedecer Ao que Deus havia claramente revelado a ele Esses mestres não eram mestres do cultivo Mas tinham um espírito controlador E ele havia afetado toda a igreja Jezabel tinha tamanho espírito de controle e intimidação Que o rei, os líderes e todo o povo de Israel se submeteram a ela Até Elias se submeteu a esse espírito e fugiu para salvar sua vida Quando você permite que o medo entre em seu coração Estas são algumas das coisas que você se posiciona para perder a paz A confiança, a coragem, a tolerância, o heroísmo, a determinação e a segurança E a lista continua Observei pessoas tentarem se livrar do tormento do medo através do pensamento positivo Elas não conseguem escapar, pois estão lidando com os efeitos do medo E não com a sua origem Você pode colher todos os frutos de uma árvore E durante algum tempo parecerá que ela não tem nenhum fruto Mas ao final os frutos crescerão novamente A árvore continuará a dar frutos até que as raízes sejam cortadas Assim, para quebrar o poder da intimidação Você precisa buscar a força espiritual que está por trás dela Os espíritos de controle e intimidação na igreja Em nossas igrejas existem aqueles cujos corações não estão retos diante de Deus Eles intimidam a liderança para conseguir o que querem Eles fingem ser submissos até que as coisas não saiam do jeito deles Quando a liderança é fraca, são eles que governam a igreja À medida que viajava para diferentes igrejas Muitas vezes enfrentava a intimidação E não sabia por que estava combatendo contra ela Ou de onde ela estava vindo O motivo para isso é que a intimidação é um espírito que ganha expressão Através de qualquer pessoa que aceda a ele Até mesmo através de um crente A Bíblia alerta os crentes a não darem lugar ao diabo Efésios 4,27 Estou prestes a compartilhar algumas experiências Mas farei isso, correndo risco de ser rotulado de super espiritual Ou paranoico em relação a demônios Entendo que algumas pessoas procuram um demônio em cada problema que enfrentam Porque se puder culpar um demônio Não precisará assumir a responsabilidade por suas ações Essa abordagem põe o foco mais no demônio do que em Jesus No entanto, a Bíblia nos instrui a mantermos os nossos olhos em Jesus E não nos demônios Ele é o autor e consumador da nossa fé Hebreus 12,2 A meu ver, devemos viver com foco em Jesus E se um demônio atravessar o nosso caminho Ao fazermos isso Devemos dinamitá-lo Como a palavra de Deus E continuar a nossa busca por Jesus Aleluia Então, para quebrar a intimidação com a eficácia Precisamos saber que ela é um espírito E que não sairá se for ignorado O que ocorre é exatamente o oposto Um ataque Vou contar um dos muitos eventos que confirmam que a intimidação é um espírito Estava prestando uma série de cultos de homens deles no país A primeira reunião foi um domingo de amanhã E foi poderosa Durante anos, instituamos a filha desse culto Em uma de nossas séries de palestras gravadas em áudio Depois do culto Ninguém se via nada de negativo ou intimidador Na verdade O povo que me cercava era muito positivo Porém, mais tarde Eu me vi Lutando contra o desânimo e a confusão Sabia que algo estava errado Mas não sabia de onde eu ia Eu havia reconhecido esses sintomas Como sempre Mesmo quando o pai ficava Quando me deparava com a intimidação flagrante Naquela noite O senhor ministrou a pregar sobre a autoridade na igreja E muitos foram ministrados Depois do culto O pastor me levou até o seu gabinete Você não sabe o quanto estava no alvo desta noite Enquanto pregava Disse ele Então começou a me dizer Como uma mulher Que era membro de sua igreja Havia ligado para ele naquela tarde E dito Pastor Sei que o senhor não concorda Com o que este homem está pregando Ele está sendo muito duro com o povo Sei que o senhor vai encerrar as reuniões Depois desta noite Porque o senhor não é como ele Então esta noite Não vou comparecer Vou ficar em casa E orar contra este homem Agora eu sabia exatamente De onde estava vindo Todo aquele desânimo Perguntei ao pastor Se ele a havia corrigido Ele é um homem Muito misericordioso E me disse Que não havia feito isso Ele disse Que havia dito a ela Para deixar tudo Nas mãos de Deus Se esse pastor Tivesse corrigido Aquela mulher E permanecido Na sua autoridade Estou certo De que eu teria tido Uma tarde diferente Aquilo que não Contrautamos Não mudará Se o mal For ignorado Ele se tornará Mais forte Ambos Aprendemos Com aquele incidente O senhor Usou essa experiência Para me mostrar Como permanecer Na minha autoridade Espiritual E não me curvar Ao espírito De intimidação Graças a Deus Pelo Espírito Santo Que sabia O que estava acontecendo E me fez confrontar Aquele espírito E partir do público Embora eu não soubesse O que estava acontecendo O pastor sabia E aquilo abriu os olhos dele Aquelas reuniões Foram as mais poderosas De todo o ano Voltei até a igreja E o pastor e eu Somos agora Bons amigos Outro encontro Com um espírito De intimidação E controle Em uma outra ocasião Fui convidado Para pregar Em um retiro Fora do país Onde quase mil pessoas Estavam inscritas Tínhamos duas reuniões Por dia E uma noite Os dois primeiros cultos Foram muito fortes Preguei sobre santidade E arrependimento Mas em cada culto Eu podia sentir A resistência Na atmosfera Depois do segundo culto Passei toda a tarde Em meu quarto Lutando contra o peso E o desânimo Eu sabia que era um espírito De intimidação e controle Mas ninguém havia dito Nada contra mim Aquela altura Porém Eu já havia aprendido Que não estava lutando Contra a carne E o sangue Mas contra espíritos malignos Os crentes precisam Aprender a viver No espírito O espírito de Deus Revelará Contra o que você Está lutando Sem discernimento Concentraremos A nossa atenção Nos efeitos colaterais Se eu não tivesse reconhecido Com o que estava lidando Teria começado A me perguntar Por que estou sentindo depressão? Será que eu deveria ter vindo? Por que deixei minha mulher E meus filhos? Será que já não tenho mais Esse chamado? Será que deveria Deixar de viajar? Se tivesse continuado Com esta linha de raciocínio Não teria sido capaz De ministrar E era exatamente isso Que aquele espírito De intimidação e controle Queria O meu foco Estaria colocado em mim E não no que Deus Tinha para aquelas pessoas Lutei durante toda a tarde Quando foram me buscar Para o culto daquela noite Mencionei o meu intérprete Que eu havia lutado Contra a intimidação A tarde toda Meu intérprete Exclamou Eu também Descobrimos Que havia sentido Os mesmos sintomas Naquela noite Preguei sobre o espírito De intimidação E muitos foram libertos Na manhã seguinte Quando subi ao púlpito Não havia um sal Deus parecia estar em silêncio Permaneci na plataforma Por vários minutos Esperando para ouvir A palavra do Senhor Orei E fiz com que o povo orasse Mas ainda não havia Qualquer direção Unção Ou impressão Para fazer nada No fundo Do meu coração Sabia que estava Em uma guerra Percebi que o foco total Desse ataque Era contra mim Sabia que tinha que quebrar As palavras Que haviam sido Ditas diretamente Contra a minha pessoa A palavra de Deus Diz Toda arma forjada Contra ti Não prosperará Toda língua Que ousar contra ti Em juízo Tu a condenarás Esta é a herança Dos seus servos Do Senhor E o seu direito Que de mim procede Diz o Senhor Isaías 54, 17 Comecei a quebrar Aquele ataque De intimidação Ordenei que toda palavra Proferida contra mim Fosse condenada Eu não me importava Com o que as pessoas Estivessem pensando Aprendi que é melhor Ouvir meu coração Onde o Espírito Fala comigo Imediatamente A palavra do Senhor Veio a mim Como uma metralhadora Deus me disse Exatamente O que as pessoas Deveriam fazer O poder de Deus Desceu em menos De três minutos As pessoas Estavam sendo Tão cheias Com o Espírito Santo Que começaram A rir Incontrolavelmente O mover do Espírito De Deus Foi tão forte Eu nem sequer preguei Houve relatos De pessoas Que ainda estavam No tempo Às três da manhã Foi uma grande Reviravolta E meu coração Se alegrou Se eu não tivesse Confrontado Aquele Espírito Aquilo não teria Acontecido Mais tarde Soube Através do intérprete Que nas reuniões Havia uma mulher Que ministrava E que depois Que o programa Havia sido Decidido Procurou O líder Do retiro E disse Por que as pessoas Têm de ouvir John Bevere Pregar durante Todos os cultos Do retiro Precisamos Que outros Queridos Preguem Ela queria ministrar Eu ouvi Outros relatos Em comum Sobre aquela mulher Ela fazia O uso De práticas Antibíblicas Para ministrar Libertação Tais como Administrar colírios E esfregar Vinho na pele Ela nunca Havia sido Confrontada Na verdade O líder Permitiu Que ela ministrasse De forma limitada Durante o retiro É triste dizer Que os líderes Geralmente Optam Por fazer Concessões Em vez De confrontar Porque acham Que assim Será mais fácil Mas fazer Concessões Nunca é fácil E geralmente O preço É muito alto Depois das reuniões Falei com o líder Perguntei a ele Se os relatos Que eu havia ouvido Sobre aquela mulher Eram verdadeiros Ele disse Que sim Compartilhei Com ele A minha preocupação Quanto ao fato Dela questionar Para a escolha Dos preletores Depois dele Já ter determinado A direção De Deus Para o retiro Disse a ele Que aquilo Demonstrava Que ela queria Controla-lo Ela não era líder Ou membro Daquela igreja Perguntei a ele Por que o senhor Por que o senhor Permitiu que esta mulher Ministrasse no retiro Ele disse John Eu disse a ela Que não poderia Usar aquelas práticas Expliquei O senhor pode Impedi-la De utilizar Práticas Antibíblicas Mas o espírito Que está Por trás Delas Ainda está ali O estado Do coração Dela não mudou Como líder O senhor Quis manter a paz E consequentemente Colocou uma pessoa Com espírito De controle E intimidação Em uma posição Ministerial De autoridade Aquilo Deu ao espírito De intimidação Direito legal Para lutar Contra mim Contra qualquer Outra pessoa Que não concordasse Com o que ela queria Para ajudá-la Compreender O que havia Acontecido Compartilhei Com ele Sobre um incidente Ocorrido Em minha vida Em uma determinada Noite Quando eu era Pastor Em um seminário Havíamos Acabado De ter um momento Poderoso De louvor E adoração Lágrimas Desciam Pelo rosto De muitos jovens A paz E a presença De Deus Enchia a sala Estávamos Adorando Havia Quase 40 minutos Naquele instante Todos estavam Em silêncio Com exceção Dos que choravam Baixinho De repente Um jovem Que eu nunca Havia visto Antes Começou a falar Em uma língua Desconhecida Quando ele fez Isso Uma sensação Estranha E perturbadora Pairou Sobre a sala Então A jovem Que estava Ao lado Dele Que eu também Nunca havia visto Antes Entregou Uma interpretação Estranha Ao ser Apanhado De surpresa Enquanto Desfrutava Da presença De Deus Durante Aquele Nosso Momento De louvor E adoração Eu não Disse Nada Quando Ela terminou A atmosfera Havia mudado A presença Do senhor Havia desaparecido Completamente Calculei Que era tarde Demais Para dizer Qualquer coisa O dano Realmente Havia sido Feito Então Pedi a todos Que se sentassem Fiz os anúncios Da semana E recolhia As ofertas Depois Comecei a pregar Enquanto pregava Pensei Onde está a vida Em que direção Estou indo Por que eu disse isto Não havia um são Para pregar Eu senti Como se algo Estivesse lutando Contra mim Não entendia Por que o dom De Deus Estava adormecido Então pedi Que as pessoas Orassem O senhor Disse Quero que você Confronte Aquele homem Aquela mulher Pensei Já se passaram 20 minutos Não posso fazer isso Então deixei de lado Que Deus Havia me dito E pensei Vou apenas Orar um pouco mais Continuamos Orando E lutando Contra a oposição Espiritual Vários minutos Depois Desesperado Eu disse Deus O que está acontecendo Ouvi novamente Em meu espírito Quero que você Os confronte Naquele momento Havia passado Mais tempo ainda Pensei De jeito nenhum As pessoas Não vão As pessoas Vão me achar Estranho Oramos por mais Dez minutos E não houve Nenhuma mudança Desanimado Encerrei o culto Fui para casa Naquela noite Com o coração pesado Não queria nem mesmo Perguntar a Deus O que havia acontecido Simplesmente Fui me deitar Na manhã seguinte Acordei Sentindo um peso Ainda maior Em meu espírito Fui orar Deus O que aconteceu À noite Perguntei Ele respondeu John Eu lhe disse Para confrontar Aquele homem E aquela mulher Ele prosseguiu Quando eu ponho você Numa posição De liderança Em um culto Ou qualquer outra Circunstância Você é responsável Por manter a ordem E a autoridade Sobre aquele culto Eu não farei isso Porque confiei Essa autoridade A você Quando coloquei Adão no jardim Disse a ele Para guardá-lo Quando o diabo Foi destruí-lo Embora Eu soubesse Quais eram As graves Consequências Não apenas Para Adão Mas também Para toda a raça Humana Não desci E tirei O fruto Da mão Dele Eu não Retiro O que entreguei E havia Entregado A ele Essa responsabilidade O homem E a mulher Que eu lhe disse Para confrontar Tinha um espírito De rebelião Quando você Não os confrontou Aquele espírito Teve permissão Para dirigir O culto Quando isto Aconteceu O meu espírito Se foi Porque você Abriu mão Da sua autoridade Arrependi-me Imediatamente Decidindo-me A jamais Permitir Que aquilo Acontecesse Novamente Depois que Contei Esta história Aquele pastor Estrangeiro Ele entendeu Por que Precisava Confrontar Aquela ministra Rebelde O seu rosto Se elevou À medida Que a luz Do entendimento De Deus Entrava Em seu coração Eu o incentivei Como pastor Deste povo O senhor Foi chamado Não apenas Para alimentá-los Mas também Para protegê-los Proteção Nesse caso Significa Confronto Perguntei A ele O senhor Se vê em situações Nas quais As pessoas Lhe pedem algo E o senhor Sabe em seu coração Que devia dizer não Mas para manter A paz Acaba dizendo sim Ele respondeu Sim, John Eu faço isso Então ele pensou Por um instante E me olhou pensativo Isto é hipocrisia Não é? Concordei O senhor O senhor Disse bem E esta hipocrisia Ou concessão É fruto Da intimidação Disse eu Ele se arrependeu Por ter um espírito De timidez E saiu imediatamente Para consertar as coisas Com aqueles Que haviam intimidado Quando encontrei novamente Havia um grande sorriso Em seu rosto Quando ele exclamou Estou livre Entenda que estes exemplos De confrontos Desconfortáveis Representam Algumas situações Extremas Já pregui E precisa ser tratado E precisa ser tratado Como tal Se tentarmos lutar As batalhas espirituais Com armas carnais Na melhor das hipóteses Ficaremos frustrados E na pior delas Sairemos feridos E derrotados Porque embora andando na carne Não militamos Segundo a carne Porque as armas Da nossa milícia Não são carnais E sim Poderosas em Deus Para destruir fortalezas Anulando nós Sofismas E todas as altivez Que se levante Contra o conhecimento De Deus E levando cativo Todo pensamento A obediência de Cristo 2 Coríntios 10 3 ao 5 O inimigo O chamado intimidação Ataca a nossa alma E ele não é derrotado Através da psicologia Ou do pensamento positivo A nossa arma Contra a intimidação É a espada do espírito Permanecendo firmes Na palavra de Deus Efésios 6, 17 Como veremos No próximo capítulo Confrontar a intimidação Despertará o dom de Deus Dentro de você